Oh, Vicente, qual o seu plano depois disso? Não penso só sobre. Ah, que festa entre pensar demais e ser burro, seu idiota. Quero acabar com isso logo para comer uma lasanha. Que isso? Mamma mia. Vamos lá. Vamos lá. Para a prisão. Exatamente. Penitenciária. Porra, mas não vai mostrar na caindo do avião primeiro? Não, aquele pedaço ali é depois. Ah, entendi. É um epilólogo. Epilólogo. É porque não é nem no epílogo nem prólogo, é no meio. Ah, entendi, entendi. Tem uma palavra própria para isso que não é epilólogo? Eu acho que não. Pode se chamar prílogo também. Aí, estamos chegando na balada. Estou chegando, estou chegando. Estão sério? Parece até que foi preso. Não, pera. Fuma ou preso? Eu acho que começa com você chegando e eu já estou lá. Ah, é possível, é possível. Estou te vendo, estou te vendo, olha só. Fala, princesa. Está pronto para derrubar um sabonete? Caraca, velho. O nariz desse cara é muito ostoporoso, cara. É gigante. Meu Deus do céu. Olha isso. Olha o perfil desse cara. Caralho, eu fui ajudar o cara e ele me falou bom. É, você quer ser sentimental com um bandido, porra? Você está fazendo direitos humanos, você? Eu sou, eu sou. Porra. Você tem que ir para mim, está ok? Não tem nada acontecendo no momento. Então, mas é que eu tenho que assinar os papéis aqui. Opa. Obrigado, senhor, por assinar o papel de doação de órgão. A gente vai retirar os órgãos na feira. Oi, o quê? É, a gente tem um procedimento. A gente não pode usar nenhum anestésico, então você vai ter que aguentar até o final. Entendi. O rim sai fácil. O problema é o pulmão. Peraí que está traduzindo aí. Estou traduzindo, eu falo japonês. Não é aqui que eu vim? Lê? Não sei, deixa eu falar com esse moço aqui que ele está com um pontinho vermelho na cabeça. Amarelo. Meu amigo, por que tirar a roupa? Larga a mão disso. Olha o banho. Eita porra, minha tá caro. Caralho, agora eu presto atenção a ele. Sai de perto de mim, ô russo. Fala um nome bom pra russo. Pra um russo. Escavusca. Ele é o Escavusca. Pronto. Olha o aí embaixo. Ele parece o Michael do... Esse maluco parece o Michael do GTA. Nossa, pode crer. Eu não tinha prestar atenção. É, não. Sem perguntas. Eita. Obrigado. Beleza. Olha o pessoal indo. Mantenha uma distância de pelo menos dois metros do companheiro da frente. Olha o meu popozinho, ó. O negão aí mantém uma distância de três, por segurança. Ah, é. Ah, caralho. Apertando aqui. Não, morra. Por que que tinha que dar esse look no popô do cara, velho? O cara não modelou à toa, né? Fecha a quarentena. Eu acho que o meu não é modelado. Deve ser um monte de polígono. Será que tem legenda em português, essa porra? Ah, meu tá em português. Ah, eu tô em inglês. Eu sou a mula. Eu sou idiota. Eu tô tentando traduzir o bagulho. Como é que eu mudo essa porra? Ah, eu acho que você vai ter... Não sei. Você não tem que mudar o idioma da sua... Ah, fodeu então. Vai ser em inglês mesmo. Foda-se. Todo mundo fala em inglês. Estamos em 2019. Vambora. E agora? Encontre pontos de interesse. Eu vou te encontrar. Eu vou te encontrar. Cancei o celular. Acho que você tá aqui embaixo, não? Tá bom. Tá bom, vou fazer parra aqui. Eita, me pegaram. Fudeu. Fui atacado. Tô indo. Tô indo. Você quer uma busca? Deixa eu ir embora. Quero falar com o meu amigo. Ai, caralho. Mas que só calfão é esse? É filho de maquenga. Vou enfiar o cogumelo todo no seu rabo, filho da puta. Tô vendo você tomar um pau agora, hein? Ah, eu queria que você me ajudasse, né? Seria bom. É, eu e queria ajudar, mas o jogo não deixa. Eita porra. Porra, não posso ajudar o cara, velho? Acho que vai poder daqui a pouco, não? Não posso ajudar o Luciano Hulk? Meu cara do céu. Caralho, velho. Eita porra. É quem me colocou lá, velho. Ah, pronto. Olha lá. Eita, agora a gente vai brigar. Isso. Distraí ele que eu vou correr. Porra, left mouse button é foda de apertar, hein? Eu não vou conseguir apertar desse jeito. Ai. Ai. Sou eu ou é você? Ai, sou eu. Sou eu. Ai. É o direito. Ai. Eu tenho que apertar também. Ai, caralho. O que foi isso? Caralho, onde é que eu tô? Eu me perdi. Eu tenho que apertar também. Mas não era você que tava apertando quando você tava apertando ali? Sei lá. Eu já me perdi. Opa, socão. 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 Ai, direita. Nossa. Esquerda. Toma. Caralho, parecia até a dona Florina dando um tapão no seu Madruga agora. Ah, valeu aí, ô Kung Fu Panda. Caralho, você viu? Caralho, viu Kung Fu Panda aí? Até porra, senhor. Eita porra, agora socão, socão. Se não é tão difícil quanto eu achei que fosse ser. Tá meio fácil, né? Ah. Porra, agora vai tomar um tiro do guarda aqui, né? A gente que não fez, né? Olha o túnel amelhante. Parado aí. Não viu? Porra. Se eu pica para o outro, tivesse chamado a polícia, nada disso ali, porra. Ei, caralho, vamos pra solitária, ô. Caralho, né? Deve um cacete nos caras, velho. Caralho, olha a minha cara também. Se eu sentar com a galera morena aqui, eu tô ferrado. Eita, toma seu lixo. O que é isso, mano? Por que você bateu nele só porque ele falou que ele ia arrebentar tua cara e ir comer o da tua mãe? Por que que você fez isso? Desnecessário, desnecessário. Caralho. Eu sentar em lugar nenhum, velho. Licença, meu amigo. Você tem uma lasanha. Ih, olha lá o escavusca voltou. Puta que pariu. Ih, tá com uma faca. Caralho, tomei o soco de novo. Não, mas você tomou um soco delicadíssimo, né? Eita, nossa. Eu virei a cara aqui com a bandeja vindo na minha direção. Mas negócio de tretar, hein? Pô, já é a segunda luta, velho. Pena que essas lutas são uma bela de uma merda, né? Só ficar apertando esquerda e direita, esquerda e direita. Ih, caralho. Vou faquear ele, hein? Olha lá, pessoal. Vou faquear ele. Pega aí a faca em câmera lenta. E agora? Agora você bate no seu Josualdo e eu bato no seu... Recua. No seu escavusca. Tá quer farinha na cara dele? Toma, tá. Eita, porra. Ele é indestrutível. Você viu? O bagulho bateu nele. Ele foi pra longe. Toma, aparelada. Caralho, que que é isso? Meu Deus do céu. Caralho, fudeu, velho. Que que é isso? Toma, toma, toma. Ai, fudeu. Eita, porra. Campeão, não precisa disso. Não precisa disso. Não precisa disso. Eu tô atacando todos os caras, velho. Que isso? O bagulho atravessa a cara dele, velho. Porra, tá vendo? O bagulho atravessa a cara do maluco. Ih, você vai tomar uma facada. Não vou, não, porque eu sou italiano. Levando em consideração que eu sou italiano, se eu for esfaqueado, eu vou só encolher e é só pegar um cogumelo depois. Caralho, ele tá ligando. Caralho, esses policiais são muito bunda mole. Caralho. Eita, porra, se fudeu. Se fudeu. Caralho. Eita, porra, eles foqueam o guarda, mano. É. Bangu 1. Bangu. É assim, mano. Perigoso. Escavou, acho que é pesado mesmo, hein. Caralho. Eita, lá lá vai, deixa eu ver, cara. Vamos preparar o sedativo pra você poder arrancar os órgãos, tá? Querido. Vamos conversar pelo seu pinto. Ah lá. Você vai ficar bem. Só deita aí, tá? Procedimento não dói nada. É. Você só vai precisar ficar sem se mexer durante cem meses. Depois do procedimento. Se você se mexer, você vai pegar câncer retal. Ih, olha lá. Ele achou a chavezinha. Acho que ele vai querer se armar. Eita, lá. Meu nome é Leonardo. Eu sou Vicente. Sou Vicente. Muito obrigado. Não, não tem problema. Vai, dublou, porque eu dublo isso. É isso aí, cara. O que você tem com aquele escaralho? É uma história muito longa. Roubaram minha lasanha. Pode me fazer, por favor. Tem algo que eu preciso... Não, pera. Agora eu tô dublando o seu. Manda ver. É simples. Só preciso que você dê uma olhada no meu cu. O que? Pera aí. Tá bom. Vamos lá. Foda-se então. Para o seu cu, seu arrombado. Claro que eu posso. E como é que você quer que eu abra o buraco? Não tem. Pera aí. Tá errado isso aí. Não seja perigo. Ih, agora fodeu. Eu vou roubar alguma coisa. Eu vou te extrair a enfermeira, você levanta. Então, eu tava esperando... Na verdade, eu tava esperando você... Você resolveu aí. Você resolveu já o negócio? Então. Parece que piorou. Caralho. Bom trabalho. Não entendi o porquê. E agora, como é que eu chego lá? Ela vai passar pela água. Eu preciso de um jeito de... Passar pelo guarda. Como? Como que eu vou passar pela porra desse guarda que eu não sei? Caralho, fodeu. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou sair correndo. Caralho. Eu tô só indo. Eu não sei nem o que eu tô fazendo. Eu não tinha que vir pra cá. Cadê você? Eu não sei. Eu tô te extraindo. Onde é que tava a ferramenta que eu não lembro? Eu acho que tava lá dentro. Dentro da onde? Ah, o guarda. Ah, agora é você que tem que agir. Faz alguma coisa. Eu? É, porque se eu meter a cara aqui... Ah, derrubei o copo. Pera aí. E agora? Então. Onde é que eu tinha que ir? Que eu nem lembro, mas... Ah, eu vou bater na janela. Ela vai sair, eu vou bater na janela. Show de bola. Bate aí, já pode bater. Então, mas e se ela escutar? Ah, foda-se. Ela vai falar o que? Vai te... Vai, porra. Vai, 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 vai. Vai, porra. Licença, senhor. É. Eita, porra. Caralho. Mas esse cara tá na diner também. Ih, caralho. Agora complicou. Ah, o cara vai embora. Você tá... Você tá com muita fome. É. É, você... Caralho. Você tá... Você... Você... Você tá com mais fome. Come on. Essa porra não podia feed um hummingbird. Ih, fodeu. Agora você vai ter que dizer que você tá com o cu doendo, fodeu. Devia ter falado que tava com o cu doendo, aí no começo. Ah, vou passar, foda-se. Cadê tu? Ah, eu tô passando aqui. Acho que eu consigo passar se ela me ver. Agacha, filha da puta. Não levanta, ele levanta sozinho esse porno. Ela tá lavando ainda. Pode vir, pode vir. Vai, porra. Uh, ninja. Levanta, seu porra. Uh... 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 Ah... Ah, sua otária. É uma porra. Otária. 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 Tá testando muita sorte. Otária. Otária. Caralho. Ele senta na cama e fala, I'm a ninja. É, peraí que eu vou ter que ver que agora parou de travar nas cutscenes, mas tá travando na gameplay. Muito bom. O que é que você tá fazendo? Nada. Tô colocando uma lixa na janela. Pra eu pegar depois. Ah, tá. Achei que eu estivesse admirando a paisagem. Ah, ele jogou. Olha que safado. É, ué. Porque na janela dá pra achar a hora que você for fechar a janela. É, mas ali em cima dá pra achar quando tiver uma pessoa procurando especificamente naquele lugar. Agora que eu falei em voz alta, realmente, né? É mais difícil. O Botafogo vai ser rebaixado de novo. Não é assim que se puxa assunto na cadeia, não sei. O Botafogo vai ser rebaixado de novo. Palmeiras, não tem mundial. Meu cavanhaque, tal. Uma bundinha assarada. E você tá tão atraente. É, ué. É que eu sou ocultoso, né? Não tem jeito. Não é o cara falar. Ai, vou ser preso. Deixa eu raspar meu... É, ué. Tem que tá pronto. Fazer sucesso quando chegar na cadeia. Exatamente. Eu vou abrir essa fechadura usando uma lasanha. Toda italiana aprende. É melhor eu ter falado em inglês o mesmo som, mas... Frederico, tem um minuto. Já vem, seus putos. Preciso chegar no telhado. Pode me ajudar. Hum, cara. Ele vai apagar com o mundo depois, né? Aqui tá bom. Ué, mas cadê a nossa chave de fenda para a Ana Estes? Tá ali, Nana. Ali em cima, você não viu? Não vi. Eu não reparei. A gente tem que chegar lá em cima. O que você quer? Olha, ele subornou aquele guarda. Ah, é, ué. Com cocaína. Foi com cocaína? Eu não reparei. Eu não sei. Eu só vi uma... Achei que era cracker. Isso, é. Vamos varrer o negócio aqui. Eu tô sentindo que não é só isso que a gente tem que fazer, né? Então. Eu não quero mais fazer isso. Vamos achar outra coisa. Não, tem que ir. Vamos deixar a luz. Essa vai ficar muito escura. Então tá. Então também não quero mais. Eu quero entrar aqui. Peraí, eu vou falar com ele aqui. Ih, quebrou. Nossa, que chato. Olha, arrumei um jeito de ir embora. Um toca-discos? O que eu peço? Um jeito de sair? Um jeito de sair. É o nome do jogo. Entendeu? Essa é a dica. Eu acho que a gente devia... Nossa. O que foi? Vem cá, vem cá, vem cá. Shhh, vem cá, vem cá, vem cá. O cara foi pegar minha vassoura. Eu vi, eu vi, eu vi. Vamos, vamos, vamos. Não vai você. Não vai você que eu tenho que pegar a vassoura. Ah, é verdade. Eita, que desconfortável. Ai, caralho, ele chegou. Na hora. Tô cagando na parede. Deixa eu aqui. Não tô fazendo nada. Caralho. Vai lá, pegou? Boa. Agora você tem que voltar, mas eu tenho que distrair essa porra. Então você vai ter que quebrar outra vassoura. Calma aí. Você acredita que a outra vassoura quebrou? Eita, pisei no negócio. Vai, caralho. O guarda tá olhando pra cá. Vai falar com ele. E esse guarda aí. Eu sei. Tem que chamar a atenção dele. Já sei o que eu vou fazer. Aí, ó. Distraiga. Já sei o que eu vou fazer. Distraiga que ele guarda. Relaxa. Já sei o que eu vou fazer. Ele tá olhando pra cá. Eu preciso passar. Relaxa, relaxa. Calma. Isso não vai quebrar. Ok. Acho que eu já trabalhei o suficiente. Você tem que ir lá falar com o guarda. Eu tava distraindo a minha cabeça um pouco. Agora eu pensei num plano. Ah, entendi. Entendeu? Eu vou falar com esse idiota aqui. Ô, cornão. Fala comigo. O que você sabe sobre os guardas aqui? Quando elas se peitiram. É uma falguinha. Eles nunca. Tão sempre olhando vocês. Por quê? Tô perguntando. Por quê? Porque eu quero assaltar a sua mãe. Tá aqui o pariu, hein? Não dá essa conta. Você só tem que dar a informação que eu perguntei. Cala a porra da sua boca quando ninguém fala contigo. Aí. Calma aí. Deixa eu falar com esse outro cara aqui. Por que você não falou direto com o guarda ali? Eu olhar pra você ou passar... Mas eu não posso falar porque não tem bolinha azul amarela. Tá muito quente aqui. Nossa, tá quente, né? Puta, o cara tá... O cara tá tomando um grau do... Do... Do bicho? Tártaro. Qual o nome? Pinch isso. Falei tártaro. Assim, não era? Ah, não tava aparecendo antes. Você é um porco. A gente devia pegar umas cervejas, né? Caralho, eu vou jogar a chave aqui? Sensacional. Não, você vai abrir o bagulho. Ah, você vai entrar. Já sei o que você vai fazer. Caralho, o cara não queria tomar umas cervejas. Vai dar o cu então, seu... Eu vou pra... Passar a linguiça. Aqui, ó. Você tá do seu lado, ó. Ó. Mano, você vai fazer um... Do barulho. Clim. Calma. Calma. Eu vou disfarçar, eu vou disfarçar. Nossa, esse pinch faz realmente um barulho muito engraçado, né? Mesmo, meu amigo que não entrou por aí a porta aqui que eu acabei de abrir. Ah, droga. Porra, era pra entregar pra ele? Ah. Eu nem entendi o que aconteceu, mas enfim. É, eu também não. Bom, agora parou de legar. Show. That is good. Ah, vai pegar um livro. Ah, agora que não vai. Ah, ele não podia, sabe por quê? Porque eles iam ser revistados na saída. Entendeu? O cara não era revistado. Exatamente. Caralho, eu sou um gênio. Caralho, mas o que a gente vai fazer agora? A gente vai cortar a cela? Porra, tá vendo? Você tá de sacanagem. Porra, tá vendo? Vai cortar a cela, sério mesmo? Que essa é a ideia. Puta merda. Aqui, ó. Eu vou consertar o vaso. Era pra isso que eu queria. Aí, ó. Ah, tá. Fica de olhar aí pra ver se não vem cara. Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Para, 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 para. Cancela. Cancela. Eu tô tentando. Ah, ele parou aqui falar comigo. Excuse me. What? É, é, é... É dia de visita? Não. You sure? Yeah, go to sleep. Ui. Ok. Nossa, eu tô andando na cela. Tô andando na cela. Tô, falei pra você, meu amigo? Tô andando na cela aqui, ó. Cela, tô andando na cela. Agora eu vou abrir o vaso, seu otário. Vai, 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 vai. Olha. Que isso? Ah, tá falando sério. Caralho. Não acredito nisso. Puta que pariu. Pano, que rolê. Isso é difícil de fazer no teclado. Você tá fazendo isso no teclado, mano. Ai, caralho. Rápido, rápido, rápido. Ele tá chegando. Eu tô na sua direita ou na sua esquerda? Fecha, fecha. Você tá... Não, foda-se. Eu vou, eu acho que dá tempo. Não, fecha, 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 fecha. Tá bom. Não, dá até relaxar. Tá tranquilo. Chama ele não, chama ele não. Tô andando, olha eu andando na cela, sem fazer nada suspeito. Eu tô só andando na cela. Ele tá indo pra você. Opa, seu Josias, eu tô andando na cela. Tudo bem com o senhor? Isso, seu Josias. Eu tô fazendo xixi, seu guardão. É, já fiz. Tô vendo. Show. Vai, vai, vai. Eita porra, como assim? Caralho. O que que você... Pera, mas ele já não tinha saído? Então, né? Bugou. Ai, caralho. Em minha defesa, a única coisa que eu fui foi abaixar perto do vaso. Ele tá vindo. Eu acho que nem compensa. Chegou, chegou. Para, para. Solta, solta o vaso. Solta o vaso. Tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Não precisa nem... Nem falar com ele. Eu vou fazer xixi, que deu vontade de fazer xixi. Cadê esse porra? Eu vou ficar de olho agora nesse porra. Vai dar o cu. É o cara chato. Foi embora, foi embora. Vai, vai, vai. Toda falta. Vamos lá. Isso aí. Tá suave. Olha para o outro lado também para ver se o cornão da direita não vem. Eu tô olhando para os dois. Pode ir, pode ir. Agora imagina fazer isso no teclado com o teu teclado travando o botão. Que legal que não é. Bota a maior força, filha da puta. E o bagulho não vai. Mais uma. Olha o outro lado também, tá? Tá vindo. Vai, vai. Para você arrancar isso aí dá tempo. Fecha, fecha, fecha. Agora fecha, agora fecha. Você pode distrair ele também. Você esquece que você pode distrair ele, né? Eu esqueço, mas é que é só por garantia, porque você viu o que aconteceu, né? Não é, mas foi buiço, porque ele tinha saído, não tinha? Oi? E aí, seu Josia, tudo bom? Vai para a cama? Não vou para a cama não, só se você vier comigo. Aqui. Tá, agora acho que não. Tô embora, pode ir. Tá. Ó, se bugar de novo a culpa não é minha. É que eu acho que ele ouviu o barulho do vaso, foi por isso. Caralho, mano. Ah, sério que eu tenho que apertar rápido? Pressiona essa porra aí. Caralho, que demora. Eu não acredito, né? Só olha o tempo que você demora. Eu vou colocar a mão direita, é mais rápida. Olha o outro lado, tá? Tô olhando, tô olhando. Ele tá, calma, ele tá vindo. Tá vendo, tá vendo, eu vou sair. Não vou. Opa, tô lendo um livro. Tô lendo aí, ó, que livro bonito. Olha que livro legal. Ele tem, ele tem todo o perfil de um tucano. E o pior, é que tem 300 selas. Ele só para na nossa. Eu não tô fazendo nada de suspeito. Olha que filho da puta, voltou pelo mesmo lado que veio, só pra me fuder. Eu vou tá aqui, calma. Eu sei, eu tô aqui na frente. Ah. Desculpe, o que? Pode me dar lençóis? Não. Então vai se fuder se eu arrombar. De novo, esse cara me mandando ir pra cama, velho. Deixa quieto aí, pau no cu. Vê aí se o outro cara não vai vir. Tá. Vai, 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 vai. Fica de olho lá, fica de olho lá. Tô olhando, pode ir, pode ir, tora o pau, tora o pau. Como é que eu vou passar? Nossa, eu vou ter que fazer isso na minha cela depois. Será? Provavelmente, porque como é que eu vou entrar na sua cela? Ah, sei lá, vai ver. A gente vai pegar uma chave. Aí, show, show. Aí, pronto. Abriu. Não falei? Ah, legal. Agora tem a gente passar a ferramenta, olha que legal. Guarda logo ali. O cara tá vindo. Oba, show, guarda. Boa noite, tô fazendo... Não! Você tentou abrir o vaso? Eu achei que era pra mijar, velho. What the fuck, mano? Mano do céu. Agora sou eu que tenho que olhar. Ah, é verdade. Tá vindo, tá vindo, calma. Relaxa, relaxa. Eu achei que era pra fazer um pipi. Ô, seu guarda, tô aqui mijando. Chuá, chuá. Fluído. Fluído. Meu amigo, por que você tá fazendo uma... Ou numa topéia referente a mijar? Em vez de mijar de verdade. O que que você tá aprontando aí? Tô mijando ainda, seu guarda. Eu tenho... Negócio urinário. Já foi, já foi. Negócio urinário é uma boa desculpa. Desculpa, né? Nossa, que rolê. Tá tranquilo. Os caras tão lá. Fala que eu não consigo ver muito bem o outro cara. Caralho, isso aqui é difícil pra porra. É? Faz isso com o teu teclado ruim também. Tá vindo. Dá até tirar mais um? Não, dá. Vai, vai, vai. Mais um, mais um. Aí sai, aí sai. Agora sai. Vai, 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 vai. Nossa, na hora, hein? Tô fazendo nada. Tô fazendo o meu cooper aqui. Do que você gosta? Eu gosto de longas caminhadas na minha cela. Caralho, esse cara fala a mesma coisa toda hora. Meu Deus do céu. O outro vai falar a mesma coisa, quer ver? Ele quer que você vá dormir, né? Fala aí, seu Kloberval. Não quero falar com o Tibo, não. Vai, dá o co... Hey, guard. Tchau. Eita porra, ele deu uma flicada ali. De novo? Foda-se, vou arrancar o vaso. Vai, agora você tem que arrancar, porque você falou que você vai mijar. Olha o outro, olha o outro. Não tá não, tá pra ir, vai de ir. Ah, agora você tem que apertar o E, vai demorar ainda. Seu Josier tá vindo, dá tempo de fazer mais um pouquinho. Pela minha câmera, né? Consigo, consigo. Foda que o outro tá vindo aqui também. Ah, vai. Fazer até mais a metadinha, metadinha. Não, dá pra ir mais. Vai, vai, para, 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 para. Opa. Chatão você, hein, porra. Perdeu o cu na minha cara, irmão? Que maluco chato, velho. Ele parece, sabe quem? Um agente especial Doof do Todo Mundo em Pânico 1. Vê se o outro tá vindo. Calma aí. Vai, 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 vai. Tô indo, tô indo, tô indo. Tá no finalzinho já. Mas ele tá vindo, mas ele acho que vai demorar um pouquinho. Legal esse barulheira que tá fazendo, hein. É a punheta. Cheio dos barulhos. Terminei de usar a lixa. O que que eu faço com ela agora? Enfia no seu reto. E caga ela depois quando a gente for no banheiro. Beleza, beleza, Leo, beleza. Fudeu. Agora, hein? Agora. Que é um pouco de K, Y não tem aqui na minha cena. Mas como é que a gente vai fingir que não tá dormindo? Ué, a gente coloca uma cadeira no lugar e vão achar que a cadeira tá dormindo na cama. Entendeu? Ah, entendi. Mas, mano... Ou a gente só vai e for isso. Vambora. Aí. E vai ficar esse buracão, mano? Por que que não põe o vaso no lugar, caralho? Acho que... Vai, porra. Ah. Boa, tá vendo? Disgusting. Será que teve alguém quando lançou esse jogo que falou alguma coisa do gênero? É esses jogos que estão ensinando as crianças a fugir da cadeia. Ah, certeza. Sempre tem uma velha, né? Caralho. Foi um pouco preconceituoso da minha parte. Sempre tem uma senhora idosa, não é? Melhor. Aqui. Vamos lá. Cadê você? Ali, Lio. Fazer barra? Acho que ele vai quebrar o bagulho. Ali, encheu no seu cu. Esse aqui que é no meio. Ah, pra parar o exaustor. Isso. Vem, 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 vem. Ai, solta, solta. Eu não sabia que ia precisar. Caralho, consigo passar aqui? Imagina se eu solta. Tá magro ele, né? Pô, queria ver a animação. Dá pra você soltar quando a gente vai passando de novo? Queria ver a animação. Depois, depois. Dele sendo cortado ao meio. Ia ser engraçado. Não que essa porra desse ventilador fosse fazer um estrago grande, né? Ele é todo lento. Aí, você pode passar agora. Bora. Vamos lá. Eita porra. E a cabeça dentro das suas pernas? É. Ah, agora você... Vamos lá. Acho que dá pra pular, hein? Não, mas se der tanto. Um elevador, no caso. O que é que vamos fazer? Ali, ó. Achou o buraco da safadeza. Deve ser o buraco da lavanderia. Você já jogou esse jogo, né? Não. Porque a única coisa na cadeia que você pode... Como corda é lençol. É, parece que você tá se entregando aí um pouco. Que você já fugiu de alguma cadeia da vida. Não. 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 Não, senhor. Nossa senhora. Nossa senhora. Precisamos de um carrinho de lavanderia. Pô, isso aqui vai ser meio cabuloso, hein? Quando é que eu vou matar uns guardas? Tá, peraí. Eu me tenho acesso à sala. Tá tranquilo. Eu vou pegar esse negócio aqui. Ah, tá. E aí eu vou colocar ele na cabeça desse guarda e você passa enquanto ele estiver certo. Senhor? Vai dar certo. É, não deu certo, não deu certo. Eu vou tentar de novo. Não, não passa. Esse é o carrinho aqui, ó. Eu vou tentar mais uma vez. Caralho. Esse é o guarda mais paciente de todo mundo, velho. Olha isso. Xiu, 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 xiu. Xiu, 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 xiu. Xiu, 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 xiu. Vem, vem. Volta pra cá. Volta pra cá. Entra aqui no carrinho. Olha, meu amigo, que você não pode ir, não. O guarda não faz nada, tá vendo? Ele só fica... Meu Deus. A gente não tem maturidade pra jogar isso aqui. Vai, entra aqui no carrinho. Agora cê entra aí Eu tô tentando Ah Talvez aqui O cantinho da maldade Vai Opa Tá cheirando mal o bagulho Pera aí Vou pegar lençol aqui Puta vai me jogar lençol sujo em cima de mim Sacanagem Agora cê se cobra aí Caralho essa porra desse lençol cheio de cheiro de preso Porra Coisa horrível Porra sério Eu tô literalmente 100% visível Ele me do lençol, cara O cara vai falar Nossa, que que é essa perna aqui? Pera aí, deixa eu ver se agora estabilizou Ah, olha, eu posso Ih, caralho Olha que legal Ah, agora é pra ter estabilizado Muito bom Pelo menos as qualidades voltaram agora Aí tá show Finalmente Eita porra Eita caralho Ih, meu Meu jogo crashou Meu jogo crashou, véi Eu queria levantar no meio do bagulho e falar Eu sou um fantasma Será que eu posso? Eu vou tentar Eu vou tentar Caralho Vamos lá pro fundo de novo Meu Deus Eu sou o fantasma do carrinho Eu sou o fantasma do carrinho O mais perigoso Agora se esconde Agora eu me escondo Tem alguma coisa aí dentro? Nada É só o fantasma do carrinho Pode deixar eu passar Porra Achei que era eu que ia levar Ah, eu preciso olhar Agora eu tenho que falar com o guarda Ele já levou? Eu tô ali, ó Ai, caralho Vai abrir A hora que você chegar lá Eu falo com o guarda Seu guarda Deixa eu sair Eu sou o fantasma do carrinho Eita, puta Fica de olho só pra eu ver Se ele não vai abrir ali Ah, deixa eu ficar Coberto Não, não abriu não Eita, saiu sozinho Agora você vem pra cá Ah, aqui, ó Ah, não Eu peguei um bagulho desse aqui Ai, caralho Ah, aqui, ó É aqui que eu tenho que Boa? Eu tenho que levar o bagulho, né? Vai ter que abrir a porta pra eu passar Aqui? Não, aqui, ó Ah, você precisa vir pra cá, né? Aí Não, não preciso disso agora Deixa aqui Provocar Fica na porta, fica na porta Tô na porta Os caras vão tretar agora Aí cê vem Opa Ai, cara Eu tô escondido, eu acho, né? Puta Eu não consigo me ficar no bagulho direito, cara O cara tá ali, véi Ai, agora eu vou abrir Vai, vai Vem, vem, vem Corre Vamos, precisamos de botar o negócio lá em cima Eu ainda tô no fantasma do carrinho na minha cabeça Entendi Vamos lá, agora a gente tem que botar o spano num bagulho É como? Cê me dá um piggyback aqui, eu acho Isso Caralho Só um pouco fora Vem pra cá Ah, não consigo É aí? Acho que é aqui, né? Não, mas é aqui mesmo Aí ele puxa pra aí? Caramba, tá tudo torto Ah, agora apareceu Ah, tá Cê vai subir ali Eu vou te passar Ah, esse retardado não conseguia fazer isso sozinho Porra, eu conseguiria fazer isso sozinho Eu sou um escapista de prisão Bem melhor que esse idiota aí Passa mais Claro, como é que a gente vai fazer uma corda pra descer o elevador se não tiver mais? Mais um? Manda ver Ah, acabou Três lençol, tá show Agora, vai ter que... Ah, eles votam sozinhos, show Menos mal Beleza Isso daí parece que foi pra economizar no jogo É aquele velho e viveram felizes para sempre Caralho, ele vai voltar daí já, pô Queria fazer tudo de novo É, então tinha que ter emoção, né? De andar até aí? É Porra Vai ser fácil fugir Eu duvido que a gente ainda vai conseguir fugir depois disso Meu Deus Eita porra Vamos lá, será que eu deveria esperar? É Ah, não tem problema não Ah, nem é tão alto, né? Ah, você tá de sacanagem que pra pul... Ah não, peraí, calma aí Deixa eu olhar lá em cima Mano, eu não precisava desse lençol pra descer isso aqui Deixa eu olhar essa porra aqui Acho que você ficar desse lado não dá, né? Eu tô tentando apertar o resto, só que não tá indo Se a gente pular aqui não tem mais volta Então, né? Ah, já sei como é que nós vamos ter que descer E essa foi a última vez que eu vi o Leo É muito inteligente Que imbecil Como não consegue enxergar nada? Tô enxergando tudo Eu podia me jogar aqui, eu não sabia Ah, é sério Não, olha isso A gente precisa da lanterna, sabe pra quê? Pra eu conseguir enxergar essa alavanca Tá vendo? Ele não vai, ele não vai Simplesmente não roda o bagulho Não acredito nisso, né? Ilumina aqui, por favor Idiotice, olha lá Agora ele roda o bagulho Puta que merda Vai, cara, vai Ah, tem que rodar pro outro lado, beleza Se não fosse difícil o suficiente fazer isso no teclado Tem que rodar pra duas posições Eu acho que eu não devia ter pulado nessa água Quando ela tava cheia de bagulho, né? Tô todo cagado Ah, que beleza que não sou eu que tenho que pular, hein? Ah, cara, é sério É sério isso, de novo Meu Deus do céu, que cara doente mental, né? Se eu fizer assim Pô, ele solta Ah, não, acabou Ah, tirou, tirou a água Imagina, tipo, você tira a luz e ele Ah, ah, a score, ah Mas como é que eu vou chegar aí onde você tá? É, aqui, né? Ah, vou pegar a flashlight Calma, Vicente Vem, Vicente Calma, Leo Cadê? Agora eu vou embora e você fica aí na cadeia, tchau Agora você abre aqui pra mim, eu acho Eita, porra Fez merda, né? Acho que não Aconteceu não E aí? Aí, eu aqui Cadê você? Cadê você? É, direita, direita Aí Ah Achei que aqui você tava do meu lado, meu Olha, tá trancado Ah, não, um cadeado muito frágil O que que eu vou fazer? Pimba 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 Precisou de um puzzle Vamos lá Pimba Calma, calma, calma Calma 3, 2, 1 Vai Cara Ah, sério que eles são tão patéticos assim que não conseguem abrir um só essa porra, essa porta Vai, clareia aí que aqui tá escuro Acho que é pra cá Ah Vai tudo pro mesmo lado Aqui Aqui, aqui, aqui Bom que você acha seu caminho sem a lanterna Impressionamento é mais difícil de enxergar quando a lanterna tá funcionando Não fica tão risco Porque tipo, quando tá Aqui, ó Eita, porra Eita, porra Guarda lá em cima Lero, lero Você não ouviu nada, eu sou só o fantasma do carrinho embaixo de você Não precisa se preocupar com nada Ele precisa encoxar Imagina, eles abrem a porta e saem dentro da cela dele de novo A gente é bem discreto, né? Muito Vamos ter que subir Agora A gente vai subir Mas como? É easy Como? Ele vai te mostrar, calma Não 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 É Não Eu só acho que a gente vai ter que acertar o timing, senão a gente vai morrer Eu quero fazer um negócio Posso ter Eu quero testar um negócio antes da gente subir Posso? Eu quero ver se a gente cair daqui de baixinho Oi, caralho Calma Calma, calma Puta que pariu, eu não acerto uma Calma Deixa eu Calma, calma, calma Calma, espera uma Opa, calma Calma, calma, calma Espera uma Espera aí Espera aí Calma, calma, calma Calma Deixa eu me igualar a você Calma, tá igualado Vai Olha o guarda Calma, calma, calma Calma, calma Tem que esperar um pra poder ficar certinho Vai Vai Ui, caralho Sobe Vai 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 Calma, calma, calma Vai Meu Deus, isso aqui vai dar muito ruim Olha Olha Caralho Olha É easy, é fácil A gente tem que parar quando eu guarda passar e eu errei Calma É meu Deus Vai, vai Foda a música Calma Sobe, sobe Sobe Calma É que eu apertei antes Isso aqui não tá sincronizado, não é possível, cara É, então Eita, porra Calma É você, vai Meu Deus Espera Vai Vai Errei Vai 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 Aí Caralho Nossa senhora Difícil pra porra Aí legal se tá fechado e eles tão presos aí pra sempre porque não tem como descer Então o problema é que eu acho que a gente não tem a chave pra não Não, não tem como voltar agora, a gente caiu lá de cima, lembra? Você tá de sacanagem comigo, não tem como voltar mais, cara Não Sabe o que que eles tinham que fazer pra evitar essa situação? É Olhar para cima Era só isso Que eles iam ver que tá trancado É Meu Deus, mano Mas não tinha, cara, você lembra que eles caíram de um buraco? Não tinha como voltar pelo buraco Ah, lá, chave Como é que, né? Vamos roubar essa porra dessa chave Quem diria que era tão difícil roubar coisa na cadeia? Sei lá, velho Com tanto bandido eu não achei que fosse ser tão difícil Vincent, eu vou destrair o guarda, você rouba a chave Eu sou o fantasma da marcenaria, olhe pra mim Olá, eu sou o fantasma da marcenaria Passei, não sei por que que eu passei aquele estrago, olha Passei Ah, olha, posso pegar esse lixo aqui Olha, já sei por onde você vai passar a chave Já viu ali? Vi Cadê você? Eu tô te vendo Oi, Vincent Olha pra cá Alô Será que eu posso descer aqui e ir embora da cadeia sem você? Ah, vou embora Tchau Tô indo embora da cadeia Porra, sério que ele vai falar a história de novo? Era só ter pedido a chave inglesa Ah, mas você tem que bater um papo com a pessoa, né? Trazer um buquê de rosa Chocolatinho Puta que um pariu Bate na cabeça dele Olha, roda ali o bagulho Volta, volta Tinha um bagulho pra rodar ali, olha Roda, roda Roda, aí, roda Legal, agora você furou a caixa, muito bom Que jogo interativo, não? Podia ser a cabeça daquele filho da puta ali, né? Caralho, eu achei que você fosse fazer alguma coisa útil Ah, eu quero furar a caixa também, vou voltar Olha como eu furo a caixa Eita porra Agora a caixa tem dois furos Agora a caixa tem três furos E quatro furos Porra Chega de furar a caixa Eu tento resolver o problema e o Henrique se divertiu Mano, você tem que chamar a atenção do cara ali, com algum jeito Eu tô furando a caixa e lixando a madeira Aqui Aí Isso Olha Agora o outro Tem outro ali Mano, tem que ter um jeito, na moral Olha isso, mano Nossa, mas esse jogo é campeão pra dropar FPS, hein? E pra cortar madeira Ah, o que ele fez nessa porra, Fernando? Isso aqui tá servindo de alguma coisa, Taviro? Não Ué, a gente Aí tem que conseguir tirar aquele maluco de lá, Henrique Vai lá com esse aqui Eu tenho que tirar esse cara daqui Eu vou tentar bater na cara dele Não, é no outro, não é nesse não Ah, então fala no cu dele Vou parar de falar com ele É esse aí, ó Eu vou pegar Filha da puta Ah, já sei o que eu vou fazer Pera aí Vou distrair e você pega Pera, não Eu tô Eu tava tentando roubar dele Vai Otário E mais um foi enganado pelo fantasma da martelaria Pera aí, pera aí Que eu vou falar com o guarda Se você abaixar aí Você tá Que guarda? Esse aqui Vai Não, é só você ir pro outro lado Vai lá pro outro lado, Taviro Você entra aí e você pega o bagulho aqui E aí, mãe Eu vou pôr onde daí? Vai Vai, vai, vai Cadê? Te passei já, não? Não Calma aí, calma aí Aí, agora foi É porque eu tinha que entrar primeiro Ah, tá E eu faço o que, Cachare? Enfia no reto, né? É o jeito Passa aí, passa aí, passa aí É ter que ir embora, não é? Não sei Será? Caralho, você teleportou na minha frente É uma habilidade que eu desenvolvi ao longo do tempo Nossa, o FPS cai muito nesse jogo, velho É sério, o meu tá cinquenta e pouco Eita, porra, volta É, o meu tá caindo de cem Volta que você tá com a chave na sua bunda Pera aí É que eu Eu vou passar e eu pego pela janela Leo Vai pra lá, vai pra lá Eu sei, tô indo Licença, Michael Deixa eu passar Já é o segundo que parece Na verdade, ele parece uma versão gorda do cara do Daquele Detroit Became Human Olha pra cara dele Parece uma versão gorda dele É, lembrou um pouco É a fusão do Michael com o Conor Eu posso passar com essa chave? Então Deixa eu passar primeiro, peraí E aí, agora? Posso só passar? Vem, vem Meu Deus, você passou, você passou Ah, não tinha detector de metal ali Ah, e agora? Hum Deixa eu ir primeiro pra ver o que ele vai falar Acho que eu posso passar, não tem nada aí Ah, agora você passa Eu estou apenas agindo naturalmente Podem passar Vai, vai, vai Vai, fantasma Hum, eu tenho um guarda na frente da minha cela Tá vendo? Eu tenho um guarda na minha frente da minha cela, tá vendo? Parece até que eu tô numa prisão Eita porra, sumi Eu sou fantasma da prisão Olha como eles aparecem Deixa eu chegar primeiro Não, mas me dá o bagulho Não posso Caralho, mas vai dar ruim Não, não é na sua cela, não Pode vir, pode Ele tá do lado Caralho, o que esse cara tá fazendo na cela do lado? Ah, meu Deus O que que eu faço? O que que eu faço? Eu vou disfarçar, relaxa Não vai Nossa, eu tô com uma ereção gigante aqui, seu guarda Meu Deus do céu Meu Deus, fudeu, cara Olha só meu pau, como tá ereto Que absurdo Vai lá, filho Vai ter que ir pra barra Meu Deus, se ele achar essa Passa a chave, passa a chave Ô, calma Ai meu Deus Fala que você tomou muito ômega 3, teu pau ficou muito ereto Aqui, aqui, vou esconder lá atrás Isso Ó o Michael de novo Só tem o Michael nessa porra desse jogo É isso mesmo? É o jogo do Michael Eita Ah, seu guarda otário Otário Quero ver se você vai falar assim comigo quando eu tiver lá Eita, deu uma travada violenta agora É, então, o meu também Mas já voltou Imagina Ele beija e fala Ah, quem é você? Beto Pera Quem é você? Eu acho que pra live não tá travando Ele parece pra mim porque o monitor Mostra em 60, mas na live não tá travando Ah, é 60 60 FPS é coisa de plebeu, né? Hã? 60 FPS é coisa de plebeu, né? Fala aí Não Essa porra dessa 1080 ATI aí É, agora tá em 230 Cara, eu tô rodando 58 frames com o bagulho Quase no máximo Então Você não me venha com churumelas, ok? Ok Então, como vai o Alex? Fazem seis meses A mulher dele tem a mesma voz que ele, pelo visto É o cigarro Vou dar uma voz melhor pra ela Não, escuta Tá tudo bem Ele, 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 você tá na Itália ajudando seu tio, eu falei pra ele Algum problema com o Harvard? Não se preocupe com isso Ele não vai encontrar a gente Você tá certa disso? Eu achei uma porra novo pra gente ficar Mas que filho de uma égua Baby, baby, escuta Ah, agora eu fui pro... Caralho, que pusão, cara Cadê sua dublagem, Tavera? Vai, dubla É, senhor Eu queria ligar pro meu advogado Não tá com muito cara de advogado Judite Por que que você não vê, Judite? Eu tô pegando bebê, filha da puta Porra, Judite Eu queria fazer sexo, Judite Não, sexo? Eu já tô grávida Tá preso É Judite, minhas necessidades, Judite Ah, tá pensando que eu sou o que? Uma vaca? Não Mas eu gosto de vaquinhas, não sei Sky, caralho O que que eu... A gente mudou Mudou de jogo? Não sabia Eu já me perdi Uma melhor coisa foi você chamando a mulher de Judite Com o cara falando Carol ao mesmo tempo É que é a dublagem Carol é Judite em português Tadira, um caral pra Judite 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 Porra, Judite Porra, Judite Agabunda É sempre no telemarket que tem a Judite, né? O que que eu roubei? Aquela margarina pra ela É isso que ele tava pensando Peguei 30 anos Manteiga viação, não era margarina Puta manteiga cara Exatamente Mas era boa Caralho, vai fugir na tempestade Olha só Vai dar merda ou vai dar merda? Com certeza Cara, tempestade não gosta nem de sair pra tirar a roupa do varal, velho Imagina fugir da cadeia Ah, mas eu já sei... O que é na tempestade? Não dá pra fugir em qualquer dia? Acho que a tempestade te dá uma cobertura visual maior, né? Porque o pessoal não vai te enxergar direito na chuva Sim, sim Entendeu? Agora a gente teleporta lá pra fora já, será? Eu acho que a gente já deve tá ali, ó Ali, ó É muito rápido, tinha que fazer o caminho Cara, não é possível que eles ficaram aí, cara E ninguém viu, né? Porra E eles tão falando alto pra caralho Não tô nem vendo se os caras tão passando É, então, mano Vai Toma aí Eita, porra Completamente necessário esse que tem, né? Puta que pariu Toda sua Caralho, entendi Esse jogo é meio idiota Caralho, mano, dá pra fazer essa porra na mão Duas desrosqueadas, vai tomar no cu Devia tá E pior que ele não fez nem força, né? Barulho que nem faz, mano Ah, é por isso Tem que esperar o trovão Ah, faz sentido Porque daí o barulho Olha aí, ó É por isso? Ah Será que eu consigo cair aqui? Caralho, tá alto aqui o buracão É, então Vambora, vambora É hora de fugir de bangu Porra, pra onde? Pra cá Pra cá, pra cá Aí você Traz ela pra cá Fora de fugir de bangu Isso aí Exatamente aqui Olha só Era o Judite que me ensinou a fazer isso Entendi Antes ou depois da margarina? É, foi antes Ah Que conveniente, né? Eu sou o fantasma da tubulação Caralho É o fantasma de tudo É É o fantasma com O cursinho do Senai, tá ligado? Ele pode estar em qualquer posição Acho que sim Me Vou dar um jeito Relaxa Tá tranquilo Uma leve travada É, licença senhores Eu vou só passar aqui De boa Tranquilíssimo Caralho Nós vamos ter que esperar o trovão Tá ligado Não dá pra calcular isso Então Ah Pera Vai Um Ai Não Caralho Ah Shit The thunder I know I know Você quer contar? Não dá pra contar o trovão Só Imagina que o guarda tá ouvindo Boom Caralho Isso é difícil, cara Não tá sincronizada É difícil de fazer No trovão No trovão Agora Espera Aí Aí Caralho Aí Caralho Só faltou uns 3 segundos de delay Mas foi agora O que os guardas ouviram Tum Pá Pá Ai meu ombro Caralho 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 Esses guardas não descansam É, você vai ter que subir a escada Querido Easy Por que eu que tenho que subir a escada Você vai ter que vir também, não vai? Não Não sei Você vai ter que chamar a atenção do guarda de baixo Não é melhor os dois vir por cima? Como é que eu vou chamar a atenção do guarda de baixo? O caralho Vai voltar E vai voltar E vai voltar Como é que eu vou? Fica sobe, caralho Não, mas se eu subir Ah, você pode dar um take down Vai lá Certeza? Ali apareceu o take down Foi Porra, ele é fraco, né? Caiu igual a gelatina Puta, eu tenho que passar sem ser visto Nossa, é muito ruim controlar esse bicho, cara Mano Ai, vou ter que dar take down nele também Ai, caralho, esse botão Eita, olha Olha Que Atravessou o bagulho Vem que eu já tô aqui te esperando, já Já tô na posição, cagando na Leo, over here Ah, vou ter que ir aí, pai Ouvi muito o que você falou, Vincent Ouvi muito Vem, Leo É por aqui, Leo Desça aí Vai lá na frente que eu tô lá e você desce Mano Eu não precisava da sua ajuda A gente precisa subir, na verdade Eu acho que não precisava ir um por cima e um por baixo Não, agora eu que vou subir Eu que vou subir Eu já tava lá em cima Ah, e você vai me puxar Acho que sim Agora aqui, ó Aí Ué Aperta o L, porra Olha lá Olha lá, o Nando me deu Olha, ele me passou roche Ah Valeu, Landinho Obrigado, querido Desumilde, não, quer dizer Humilde, humilde Valeu pelo meu hospedar Tamo junto Ah Ele Te deu uma bicicleta? Uma bicicleta Mas e agora? A gente quebra aqui Ah, não Mano, muito barulho Ele quebrou o bagulho E empurrou a janela Sem abrir nada Parabéns Você é um idiota Pegue aqui o seu diploma Não, tá de sacanagem Essa é a hora pra fazer isso Eu acho que a gente tinha que ir por fora Mas A gente é meio burro Eu queria olhar aqui dentro Pra ver se não tinha nada Eu sou curioso, então Come cu de curioso Office Acho que é por aqui mesmo, Henrique Ô, cara aí, cara aí Ah, não Era serrilhada Ah, não Era um cara Era um cara Achei que eu ia serrilhada Mas era um cara mesmo Tá, ele foi Ele foi Aqui Por cima ou vamos por baixo? Eu tô olhando as portas aqui Se não tem outro caminho Ah, não Ô, era você Que isso? Que isso? Aonde? Volta, 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 volta Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta, volta, volta Não, ela já é dividida, Nando Volta, volta, volta Volta, Taveira Volta Eu tô indo, eu tô indo Aqui Ela já é dividida Eu sou fantasma da chuva Você não tá me ouvindo Aqui, eu vou soltar o passarinho, tadinho Ah, calopsita Olha como ela foi embora Que bonito Simbolizando que eles estão fugindo da cadeia Porra, mas a gente tem que descer lá, querido Tá vendo? É, não vieram Eu acho que eu entrei em pânico à toa É, então Diga, Tamer Eu joguei Outlast hoje de tarde Eu tô no pique Ih, caralho, que barulho foi No pique de Sabe, de fugir Ah, que louco Tem vídeo lá, ainda Tu vai lá ver que tá lindo O Nando achou que a gente ia abrir as calças Tamer falou que a gente vai chorar Ah, por quê? É, a gente soltou o passarinho Peraí que Deixa eu ver se é por aqui Não, não Que enfermaria Me assustou, cara Por que a gente não pega o elevador? Não, depois disso É que não dá É, acho que é pela enfermaria mesmo Então Ih, o final é triste Eu não gosto É por lá mesmo É aqui Eu não gosto de tristeza, Tamer Eu gosto Lembro a minha vida Oi, cara Peraí Aqui, ó Eu não é aqui, não Eu sou o fantasma Cadê? Fica, fica frio Eu sou o fantasma Vamos matar os dois, vem Da direita é seu, vai Ah, direita, tá Não, direita é meu Direita é... Por que que você não veio, Tavera? Caralho, velho O da direita é seu Você ficou parado Penalti Caralho, Tavera Que porra foi essa? Que merda Por que que você não ficou parado, Tavera? Porra É que eu me perdi Você falou... Não, você Você que falou O da direita é seu Era pra ter contado Vai, três, dois, um, vai Ah, moleque Ah, moleque Tem dois finais, se não me engano Tem dois finais, hein Ah Mas são tristes pra cá Facas Se eu te falar que eu já sei qual... Guarda A luz ali, ó A luz anda Mas ali não tem nada Vai pela esquerda agora Tá Ô boneco Nossa, esse é o pior cover que eu já vi em qualquer jogo Acho que eu vou abaixar aqui pra esperar ela passar Olha, eu sou stealth Ai, 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 quase Sou fantasma da lanterninha Ah, vou ter que esperar mais um pouquinho porque eu não pulei não Por que que você demorou tanto, Henrique? Eu já tô quase lá Pula, pula, pula Ele não pula Filha da puta É pela esquerda, pela direita Ele não pula Eu tava tentando pular Eu vou ter que esperar você, acho Eu achei que eu tinha perdido o tempo, mas é porque ele não pula mesmo Só vem, só vem, só vem Vai, vai, vai Ele não desgruda essa porra, que filha da puta Ô desgraçado Desgraçado Olha, olha Vai, vai O Henrique é um ótimo fugitivo, né? Ele não pula pra porra da posição que eu quero O que que você tá vindo pelo caminho mais difícil? Cara, ele não desgruda a parede, eu não consigo Meu Deus do céu Ele fica grudado na parede, esse porra Passei no cantinho, passei no cantinho Tô aqui Tô chegando Em seis horas eu chego Ai, cara Ô, 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 ô Ha, otário Acho que a luz pega aqui, será? Eu não sei, eu vou ficar abaixado Trabalhasse como bandido e ia morrer de fome Só por precaução Você ia morrer de fome se eu fosse bandido Ainda bem que eu não sou, né? É por isso que ele não é Vou ter que derrubar o guarda? Acho que sim Eu não consigo supir na coisa, cara É o espaço, querido Eu sei, mas é porque ele fica grudado na parede O Henrique vai ser... Ah, mata esse cara aí, vai O Leandro perguntou se você tá no volante Ah, vai se fuder, eu não consegui Ah, não me vê Vai dar ruim Caralho, que cara cego Queridão Ele falou que ele tá jogando no volante Se nem com esse oilofote você conseguiu ver a gente Peraí, eu vou olhar o pessoal aqui Ah, boa Como é que ele vai dizer? Cinta? Tem cinto? Cinto, cinto, pô Deve ser alguma coisa aqui dentro Aqui o cabide Ali o cabide, ali Caralho, isso não... Olha, eu não sou especialista em vestuário Mas isso daqui não foi programado pra segurar uma roupa muito pesada, né? Como é que eu pulo? Vai Chega aí, agora vai você Eu tô tentando, mas não vai Eu tô sentindo que vai dar merda com o Henrique Agora foi Claro Eu falei que... Mano, cê tá de sacanagem, Taveira? Taveira, cê entendeu que acabou de acontecer, Taveira? Caralho, sobe logo, porra Taveira, o cabo de aço arrebentou, mas o cabide não arrebentou Sobe, porra Ele não sobe Caralho, Taveira O cabide quebrou o cabo de aço, Taveira Que é isso, mano? Tá de sacanagem? Não é possível Caralho, eu tenho certeza que ia dar uma merda pra ele Caralho, meteu a cara no metal ali, velho Caralho, borracha Porra que eu fujo Vem aqui Vai do outro lado Vai Nossa senhora Ai, fodeu Nossa, eles tão atirando tiro mesmo Caralho Meu Deus Corre, borracha Corre, borracha Meu Deus Pula Caralho, vai, vai Porra Nossa senhora Que pariu Uma queda dessa ele ia quebrar pelo menos uma clavícula, né? Hã? Uma queda dessa ele ia quebrar pelo menos uma clavícula, né? Você viu como é que ele caiu? Quebrou nada Caralho, eu imaginei que fosse acontecer isso Tem que dar alguma coisa Tá, mas o cabir de quebrar o cabo de aço já é um pouco de má, né? Olha só O Nando falou que o Apex vai fazer um campeonato valendo 800 mil Nossa, que eu não posso participar porque eu sou horrível Olha só Mas os caras têm grana, né? Eu jogo essa porra e os caras não morrem, velho Fazia o quê? Ah, aquilo lá eu só fazia quando era criança, pô De quebrar um cabo de aço com um cabide? Nunca fiz, não É, não É chupar pênis, o quê? Não, oi Não, oi, o quê? Que isso Não, isso aí eu nunca fiz Infância bem vivida Só quando era criança Hã? O quê? Quem que falou isso aí? Hã? Que absurdo Pô, vamos drop Aê, fugimos Pô, mas foi fácil, hein? O jogo acaba agora? Agora vamos pra direita ou pra esquerda? Direita Caralho, tem gente aqui Não Que oi, o que foi? Te achei O quê? Ah, posso apertar o botão de dito pra te encontrar Eita porra Vai primeiro É a cópula no meio do bagulho? É isso mesmo? Ah, já dou uma olhadinha, peraí Tchau, otário O Henrique não vai embora Eu vou fugir Quer dizer, o Léo, né? Esqueci Olha meu piru Essa já é tipo a quinta vez que eles fazem isso, né? Não é? Os caras viraram o brother, pô Fugir da cadeia Acabar o jogo e eles vão dar umas trepadas louca, né? Hã? Nada, nada Não falei não Ah, olhei pra câmera errada E você tá se jogando na frente do maluco É, eu sou vida louca, né? Eu vou pela esquerda Eu também Hum, tem cachorro Ele falou de potato? É, tem cachorro, cuidado Potato é a cachorra em inglês Acha? Essa você inventou? Não Jamais Eu quero ir por trás Tem um cara ali na frente Olha você Não tem ninguém aqui Caralho, eu tô muito Eu tô muito em choque agora Olha o que o cara tá passando Fudeu aí Valeu, falou Fui Que coisa que o cara me pega Eu acho que eu consigo passar Não Não Ah, caralho Filha da puta Se fudeu, valeu Vazei Esse corno ficou meia hora Olhando pro arbusto Eu falei Ah, vou embora Eu tô demorando demais Vazei Agora o jogo é carreira solo A culpa é sua, tá vendo? Não, deixa eu ir na frente Você chama muita atenção Não Ah, dessa vez eu vou só correr Não quero nem saber Caralho, gay Eu tento me esconder O cara, porra Fica de putaria Caralho, você tá muito vida louca Aqui, pronto Agora eu espero esse idiota passar Eu vou passar atrás dele Não sei Pula Isso foi um peru de Natal Que fez barulho Que é muito ruim Eu sou uma amiga exemplar Que é isso Eu acho que eu poderia Derrubar esse cara Eu vou fazer isso Eu vou embora Ai, caralho Caralho, quase que eu Eu vou derrubar esse aí Relaxa, relaxa Tem dois, né? Eu não sei se eu tô olhando pra um lugar aqui Eu não vou derrubar ele não Larga a mão Onde você tá, Henrique? Eu tô indo embora Caralho, eu tava em cima de você A gente vai ter que derrubar esse cara agora Ela vai ter que derrubar os dois, vai Vou dar à direita Vai dar à direita você Três, dois, um Vai Vai Ai, deu ruim, deu ruim Eu apertei no outro Ele foi nesse Caralho A gente é muito boa Você foi Merda Você foi no boneco Aí vai, agora vai da direita Vou na esquerda Não, 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 não Vai Vai, vai, vai Três, dois, um A sincronia é muito boa aqui É muito boa Menos quando você pula no boneco errado É Espera aí que eu vou tomar um gole de De Isso aí Bom timing Quando a gente tava cagando na cela Você tava tranquilo É, ué Tem cinco bonecos, tá vendo? Cada um leva três Bora Ah, claro Não, vai por aqui Mano, os guardas são surdos Estão trepando no mato Fazendo mó barulho Fih, você não viu na parte da cadeia Você não viu nada Vou matar você Vou matar você Vou matar você Vou matar você Matei você Eu sou o fantasma da colina Eu sou o fantasma da colina É por isso que ele estava preso Viu? Quer que dá soltar bandido? Pula Dá nisso Ele mata mais pessoas Caralho, tô fazendo parkour no meio da floresta Por isso que os caras tem pena de morte lá Vai ter aqui também, porra Lá a gente tem pena de morte Aqui a gente tem pena de pena de morte Eu assisto o Void Você vai ver o quanto de barulho que eu com o Henrique fez Não fiz barulho nenhum Os caras conversavam Enquanto eu estava fugindo da prisão Tá, agora eu vou por cima Você vai pela direita É, eu vou precisar te dar um pezinho Ah não Só não, já subiu Aqui dá pra escalar Cinco Quatro Três Dois Um vai Um vai Tá melhorando Tá melhorando Porra Quase profissionais A gente pode virar gêmeas do nada sincronizado Que tal Até uma categoria Falando sério Tem categoria Tem categoria gêmeas do nada sincronizado No Ah, deve ter Vai, filho Eita, porra Caralho Esses caras são muito ruins, mano Agora nós entra dentro do lixo Pra quê? Pra fugir e fingir que é um lixo Boa ideia Boa ideia Ou a gente passa por baixo da ponte É Limite de velocidade É o que é mais arriscado Enfrentar uma prota de policial É Não Ah, nem fudendo Não Ah Ponte Eu prefiro a ponte Por baixo É, mano Porque É Porque no carro vai dar merda Então tá Caralho Vai Vamos um blush Melhor Vai dar muito ruim Vai chamar muita atenção Bom Eu tô sentindo que vai dar merda De qualquer forma Mas Nada Não tô com nenhum cabide na minha mão Tá tranquilo Aqui A gente quer fugir mesmo É Sem emoção É Exatamente Eu sou cagão, Nando O Henrique Provavelmente pegaria o carro Não, não Aqui é uma faça Ah, esse tem medo de altura Nossa Tá fudido Seu personagem Eu vou ficar aqui Porque eu sei que você vai cair Vai dar merda pra mim de novo, né É, então Nossa Seu personagem tem medo de altura Não, ele tá tranquilo, ó É Ô, bonitão Pode vir Imagina se arrebenta esse ferro Imagina se essa sua boca fosse amaldiçoada Ele teria um carro sem roubo Eita porra Vai, 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 vai Ele vai te pegar, porra Minha tela tá ficando doida Nossa Esse pílula de helicóptero é 100% retardado, né Tem literalmente bagulho prendendo E não vai ver ninguém Ué Prendendo não, é Bloqueando a visão dele Tá, mas Pro outro lado ali, ó Aqui, ó Vai cair Ai, caralho Tchau, foi bom te conhecer Tô indo embora Ajuda aqui, senhor Porra, e você lá dando volta? Eu ia embora Mas e agora? Agora a gente tem que achar Aqui, ó Claro Aí, ó Ah Poderia ter feito isso desde o começo, mas, né É, então Nós não pensamos nisso De novo essa posição comprometedora Ah, valeu Ah, valeu Eu vou abrir o porteiro e você pula Valeu Valeu Que filha da puta Olha pra baixo Consegue olhar pra baixo, não, né Eu tô vendo pela sua câmera Meu, vai se fuder, mano Se fudeu Caralho, eu vou ter que clicar Tá de sacanagem Vai, três Dois É, não sei Vai Oh, caralho O que 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 Foi tipo machucado Tirou com tudo Ele parecia até um imã Você viu? Ele foi muito rápido Olha o seu clodovil ali em cima Ei, caralho Mano, ó a sua câmera Como é que dá agonia Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Nossa, olha isso aqui Ah, não Você tá de sacanagem Vem Eu não acredito nisso Valeu Só um pouco perigoso Aí, ó Tá ligado Que se cair daqui Vira purê de batata, né Hã? Se cair daqui de cima Tu vira purê de batata O que? Oi, o que? Não vira purê, não Vou abrir lá Quer ver? Não, falei Se a gente cair daqui de cima A gente vira purê de batata Ah, é Mas é que, ó Agora tem uma Ah, lógico Vou largar o machado Beleza Seria útil, não? É, muita viadagem É um jogo só Imagina se você fosse um criminoso É, ué Tá dando umas leve legada Tá easy Vem, Henrique Você vai ter que matar ele Eu sei que você é o mais matador Pode ser Mas acho que dava pra ir por baixo ali Você é o Henrique da luz vermelha? Deixa eu ver se não tem ninguém olhando aqui Não, não tem E eu aqui? Tchau, campeão Bons sonhos Beco Cara Que porra Não Ah, você tem que esperar eu, mano Vem pra cá Como é que eu vou? Pela frente Uh Ah, olha isso Meu Deus Fala com ele Fala com ele É, se fodeu, vai Dorme, dorme Bem dormido Filho da puta Ah, velho Isso parecia até uma luta do Chapolin colorado, cara Caralho, agora a gente vai correr de cachorro Beleza Fodeu E é daquele cachorro que morde mesmo Porra, que cachorro Ah, fodeu, mano Só correr, tranquilo, tranquilo Por que que eu tenho que vir no lugar que cai e morre? Como assim? Eu também tenho Meu Deus E agora Tá easy, tá easy Calma, calma, calma É só correr desesperadamente que vai ficar tudo bem Ah, pegou meu braço Puta que eu pariu, velho Ele pegou meu Filho da puta Caralho Rolamento Vamos ver os animais agora, eu vou ficar puto, amigo Vou embora, tá? Mano, por que que tá tão devagar? Eu vou cair, velho Você já caiu na minha tela Você passou reto na minha tela Clica, clica Que porra foi isso? Tá vendo? Oi O que foi? Tá vendo? Você passou reto na minha tela Caiu no mar E continua Flutuando Meu Deus, mano Aí depois ele puxou o imã e eu subi Nossa, isso foi foda, mano Que mentira Tá bom o áudio, gente Não sei se tá muito baixo aí Eita porra Olha os abdula Mohamed Ah, então tá show Vocês tão escutando o Henrique também? De preferência não, né? Que eu só tô estragando o jogo Deixa eu aumentar Alá Ó o Harvey Espera passar essa cena aqui Eu aumento ele Ah, esse é o Harvey É o Harvey Que ele não pausa, né? Não pausa Olha, tá me parecendo Que esse cara não é gente boa É, então Sabe por quê? Porque ele tá lidando com um monte de árabe ali, olha Esse pessoal gosta de usar a AK-47 contra pessoas de bem Ele tem cara Será que ele é árabe também? Caralho Não falei que ele não era legal? Nando capa? O Rick tá baixo Eu gosto dele mais alto Ah, entendi Ah, o Nando quer que a minha avó fique estourando Ele quer que você fique quicando nele Mais alto Eita porra Às 7h30 Aí fugimos Agora o jogo acaba Agora o jogo acaba É, ué A way out? A way out, eu tô fora Olha, tô na montanha Má fora do que na montanha existe Vamos pro novo jogo New Game Plus Pague 300 reais Eu vou aumentar a voz dele Ah, ah, ah Espera voltar o jogo aqui Aí Olha a natureza, que bonito Olha os 30 frames, não tá tão bonito assim Caralho, 30 frames Um segundo Um segundo Vou aumentar a voz do Henrique Taveira Quantos FPS você tá aí, Taveira? Espera aí que eu tô Fale de novo Henrique Quantos FPS você tá aí? Vamos descobrir 100 Eu tô 30 Nossa Então joga por baixo Caralho Foi muito? E agora tá muito alta? Muito alta a voz Muito alta a voz dele? Eu vou ficar andando aqui de fundo enquanto você tá vendo É que é a sua voz que eu tô mexendo Sim, eu vou ficar falando pra você poder Tá fazendo a doblaje Tijolinho Pronto, agora deve tá bom, gente Pronto Pra baixar um pouquinho, pra não ficar muito Era pra você ouvir a voz enquanto você tava ajeitando Não ajudou? Aí, agora eles devem estar te ouvindo bem Tá Cês tão me ouvindo? Eu tô te ouvindo pra caralho agora Show de bola Eu posso pular aqui, não? Eu acho que não Olha, eu bebi uma aguinha aqui Não, essa água aqui é cheia de AIDS Não bebi Olha que legal Vem da pilha e tem... Caralho, eu molhei as calças? Ah, você também olha aí no seu pé Não, minha calça tá seca Ué? Ah O que que é a minha só tá molhada? Como regular o clipe? Se mijou Muito bom esse clipe, tá, mano Vou mandar pros melhores clipes Pra ficar famoso É como regular o áudio? É Caralho, mas tem que fazer um barulho Pra pessoa poder Ficar regularizada, entendeu? Os peixes vão enxergar a gente Se a gente chegar ali Caralho, como é que esses peixes Nadar rápido, velho? É Parece aqueles carrinhos de... Como é que fala de... É, como é que chama? Rolimã Não Aquele que era de controle remoto De criança Chama carrinho de controle remoto, caralho Porra, você quer se chamar de quê, meu Deus? É, mas não Tem outro nome, é... Autorama Autorama do sucesso Ó, ó, como é rápido, ó Cadê? Deixa eu ver Caralho, peixe é jato mesmo Tá parecendo até aqueles peixes do COD GHOST Que devia acontecer Aqui, tá aqui, sim Olha Jogar água? É esse peixe do COD GHOST Pera, mas eu tenho que pegar isso aqui, ó Ah, olha só Vou fazer uma lança Não, e eu vou ter que acender a fogueira? Que fogueira? Pra que você acender a fogueira? Ó lá, acenda a fogueira Pra fazer o peixe Não, primeiro eu tenho que fazer a lança Pronto Vamos lá, matar o peixe Eu empurro o peixe pra mim Ah, entendi Eu preciso pegar a lenha, tá? Ah, você quer que eu empurre? Tá bom Eu quero que você empurre o peixe Pra eu poder matar ele Mas de preferência na minha direção, né, Taveira? Porque você manda ele pro outro lado, não adianta Aqui, pra esse canto aqui Pra cá Não, não, não Pra cá Calma, onde você tá? Porra Esse cara é retardado, ele fura embaixo Aí, aí, aí Vai, vai, vai Tá muito longe Entra na água, porra Essa porra Olha esse peixe Peguei um Tem que pegar mais, né? Não sei Dois peixes, vai, vai, vai Não, eu vou levar Tem mais um, tem mais um Acho que eu tenho que botar aqui primeiro Calma aí Não, aí você tá acendendo fogo Tem que pescar mais um Ué, mas com a mesma lança? Não tem que trocar de lança? Não Tá Mas é porque eu não tô indo Aí, ó Então Eu tenho que botar o peixe em algum lugar Vê se não dá pra pôr lá na, na, na Na, na, na Não é? Aí, aí, aí Aqui, ó Aqui, aqui Ah, posso botar ele aqui, ó Só Ah, tá Tava na Porra da legenda Largar Em 13 É, só É só largar aqui É só largar aqui Larga, larga Larga, larga Não, mas ele vai Ele vai soltar no chão Você pega outra lança Só Eu tava tentando pegar outra lança Ele pegou o peixe de novo Peraí que eu tenho que fazer outra lança Puta que opa Eu vou procurar uns galhos Quando isso Não, é rápido Acabou Deixa eu voltar Ajudar ele pescar, gente Vai lá Se não Ah, quase Ah, eles tão indo Ó os peixes a jato Tem que vir mais, eu não posso mexer Eu vou empurrar eles pra ir Vai, vai, vai Peguei Nossa, eu sou o mestre do laguinho, velho Vai se fuder A gente vai comer fiche Exatamente Com o X Que é a versão carioca de peixe Agora eu já posso Soprar o bagulho Mas precisa Precisa achar lenha, querido Então pega lá I need to get some firewood I need to get some firewood O cara parece que é um robô E o pior é que ele tá falando com a minha voz Daí Vai, dáê Eu não tô entendendo também Deixa eu assoprar o meu fogo Dá licença Aê O cara quer fazer tudo Eu vou pegar minha lança Que foda-se Nossa Tá aí Pronto Gameplay bem estúpido Que isso, gente Gameplay de qualidade Porra De cem reais Caçar peixe no laguinho E acender fogueira Caralho Claro, porra Você acabou de comer um peixe Que tá na Que dá onde desce o esgoto Da penitenciária Num laguinho, porra Sou homem, né? Diferente É, esse maluco é muito fresco É, sempre assim Todos são inocentes Até que se prove ao contrário No caso não provaram Ele continuou preso Se fudeu Tem família? Sim Um marido E você? Também Também Um marido Alex O nome dele é Cláudio Omar Cláudio Omar era o nome do meu marido também Que legal Que sorte temos não, cara? É, temos sorte Peraí Que nasceu em 92? É Que era lutador de luta livre Nos anos 80? Pera, tá errado isso aí Nasceu em 92 E era luta livre Nos anos 80 A gente é casado Com o mesmo homem Fala, ele é um cara normal Você é o Cláudio Omar? Nossa Olha, lavagem de dinheiro É o mesmo Cláudio Omar O nome dos dois é Cláudio Omar, tá ligado? Cláudio Omar, out Ele matou meu irmão Aí eu fiquei louca Planejava matar ele Mas o filho da puta O filho da puta Tem olhos tão bonitos Eu não consegui O Henrique fala muita bosta Ué Eu tô traduzindo a história Pra quem não fala inglês Ah, então É que teve um problema Que o meu alegeno tá em português Então tá dando muita veracidade É, a minha alegena tá em inglês Eu tenho que botar em português Eu não sei como Você vai ter que mudar na origem Que a sua origem tá em inglês Sacanagem Porra Acho que eu tenho que parar de instalar as coisas em inglês É Mas é tão mais legal Sabe, é tão mais bonito O cara falou Beleza, não vamos brigar pelo Cláudio Omar A gente divide ele Não, eles dois são o Cláudio Omar Entendeu? Ah, entendi Pegavam o Harvey Ah, entendi O Harvey é o cara que se intrometeu E acabou o casamento deles dois E daí eles foram presos Porque os dois eram Cláudio Omar E só pode ter um Cláudio Omar no mundo Só que o Harvey falou que ele era o Cláudio Omar E daí os dois foram presos por Falsidade de Cláudio Omar Entendi Essa é a história do Doyle Out Entenderam, gente? É isso aí É isso aí O Henrique é o melhor storyteller Uhum Eu tenho uma medalha, inclusive Ah, ele ganhou uma medalha Na Olimpíada de Matemática Exatamente E foi de storytelling De storytelling, exatamente É Na Olimpíada de Matemática Que tinha álgebra Seria demais o quê, né? É, lógico 39 frames Muito bom Que delícia Fluidíssimo Caralho, eu tô com 74 Esse jogo é muito bugado Nossa, que chato Que você tá com 70 frames Eu tô com 40, né? Muito bom O quê? Vamos lá Pô, esses car... Mano, na moral Tudo esses porra Precisa de ajuda É, dobradinho Quando eles estavam fora da... Quando eles estavam fora da cadeira E não conseguiam fazer nada, né? Ah, beleza Ah, não Entendi Eu acho que agora vai ter... A gente pode matar esses dois velhos e ir embora Olha a arma que ela tem ali, querido É Não se esqueça que a gente tá nos Estados Unidos É um revólver bem comprido Não se preocupe, honey Aqueles dois fãs que vêm por aqui Eles vão ter um gosto de velho Betsy O velho tá tentando parecer valente Por que que o pessoal dos Estados Unidos adora fazer carga com um monte de vidro em volta? É, vamos matar ou não? Vamos, claro Vamos matar Sério? É claro Por que não? Tá bom Não Vamos matar a velha Vai se furar Caramba Tá maluco ficar soltando o cavalo? O pobre do cavalo vai ficar preso na natureza Tá bom Subjugar casal então? Claro Bora E se eu escolher pra cá? Não pode Bora Pobre do cavalinho que vai ficar preso na natureza se eu soltar ele Isso vai dar muito ruim Não faz nada, vai ser tranquilo Tá vendo? Eu acho bem mais fácil render um velho do que soltar uns cavalo Uh, a gente pode subir ele Não, você vai pra outro lugar, eu acho Deixa eu matar esse velho logo Cadê esse ser velho? Vou ser velho Pera, 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 pera Aí, ó Eu vou despistar aí um deles Ah, você vai matar a senhora, porque eu não consigo Claro que consegue É tão fácil Eita Ah não, não sobe não Ah não Peguei, peguei a velha Boa Atira Atira Que isso Não, tem que atirar, caralho Que porra é essa Caralho Caralho, o Thamer também é mau pra caralho Tá, mas tem que atirar nos bichos Vai deixar eles ali morrendo, definhando Que crueldade Olha Eu vou morrer Ninguém sabe que eles estão ali, caralho Era melhor dar um tiro logo Aí, na moral Você é o maior pau no cu da história É o que você fez com o vasinho Que arrombada, olha lá Quebrou a porra do vasinho Se a gente tiver sentado e ir embora Ah, eu ganhei uma 12 Tô feliz Vou costurar Vou costurar alguma coisa de agradecimento Olha lá É o Rick Grimes, caralho É isso que eu ia falar Ah, zumbi Mortos velhos no armário Esse combinou melhor Esse combinou bem, hein Cadê você? Deixa eu achar você Aqui Eu quero também Ah, você é um pau no cu, né? Pau mandado no caralho Aqui Opa Com licença Você já me viu na cadeia Aqui não, pô Não, será que eu consigo bloquear a sua saída? Acho que não, né? Mas é a sua turn Agora eu vou ficar style Por que que ele perguntou Se a cama era confortável? É, deixa pra lá Que? Não, ele falou Seria bom se a cama da cadeia fosse confortável assim Ah, tá Entendeu? Entendeu? Olha aquela informação que a gente inventou no começo, era verdade Ele fez quatro anos de balé Você é um vampiro? Eu sou um vampiro É, ué Eu não tenho reflexo Você tem reflexo no seu PC? Eu não A gente é vampiro Eita porra Caralho, sério que eu tô vendo se os caras têm um livro Caralho, eles não podiam programar um reflexo, cara? Eu quero essa arma, porra Então pega Começa de guerra Ué War never changes Ah, é só decoração Ah, que merda, hein? Olha só Temos seis pessoas assistindo Ah, lá O nome falou que tem que ter uma RTX pra ter reflexo Peraí, recidado Vai tocar um banjo? Vou tocar um banjo Eita, é extreme? Ah, não É extreme? Que que... Nem fudendo Que porra é essa, mano? Tem que aí? Nem fudendo, não sei Peraí, deixa eu achar o teclado Onde é você? Tô tocando banjo Olha, banjo hero Vai, vou tocar piano, vai Vamos fazer um dueto Ih, caralho Peraí Ó, agora foi Olha Cê tá ouvindo meu piano? Ih, caralho, começou Eita, porra Eita, caralho Cara Essa noite eu coloquei dois velhos no armário Eles vão falecer antes da meia-noite Eu vou roubar um caminhão Yeah Que beleza Ó Que isso? Porra Como é que não é que tá preso? Por que que eu gostei a ver com o outro? Como assim? Não, não vou Eu posso tocar Prefiro outra estação Vambora Acho que a gente tem que Não Vê, eu quero ligar tudo Puta, então tá Então vou voltar Vamos deixar, deixa tudo ligado Isso aí, é bom Já que tem gente aí na casa Ah, vou A casa é pra pegar fogo Vou colocar um fogo aqui Você vai aceder a lareira, tá certo? Não um biscoito Aqui Foguinho Fire in the hole Fire in the hole Aí Vou lavar a louça pra senhora aqui Vamos ajudar eles com a louça Hoje no Jornal Nacional Dois idosos foram cremados numa casa Por causa de um incêndio na lareira Eles estavam presos dentro de um armário Mas a louça tava lavadinha Olha que salsichão bonito Na verdade não, tá parecendo um pedaço de papel Tá bem feito É, chega de lavar A gente não tá na primeira capa do jornal Tem a guerra Ah lá, peguei um Tônico Fontoura Biotônico Fontoura? É Parecia cachaça Ah, vou lavar a louça também Agora eu cozinho Mano, meu boneco tá lavando a mão embaixo da pia Ele tá só agitando Aí vambora, vai Porra, ele lavou a mão embaixo da pia Antes de trazer embora Deixa eu botar mais uma Tem a porta aqui Ah, pra cá Agora eu vou achar que tem gente aqui É, nós tem que ir pro celeiro Celeiro? Que celeiro? Aqui atrás, ó Que vale é celeiro? Isso aqui é o quê? Um celeiro Celeiro é pro cavalo A gente não quer cavalo? Não, a gente quer caminhonete Ah, mas isso aqui Isso aqui é o quê? Ah, eu tô no celeiro Ô, caralho, um gato Filho da puta Ó o cavalo Caralho, esse gato aqui é diabólico, olha Esse gato aqui é diabólico Ele não tem alma Olha o olho dele Caralho Então, você precisa achar a caminhonete pra nós, né? Eu achei um negócio de gasolina Aí, ó Ah, e agora é só achar a caminhoneta Não Gato do capiroto Exato Eita, porra Cavalo do capiroto também? Não, mas cadê a caminhonete? Não tá aí no celeiro? Não Deixa eu ver se tá aqui no fundo Vou dar essa gasolina pra vaca, então Ah, é Super bom Ô, mimosa Com a gasolina Opa É, Bessie É, eu jurei que você tava dando a gasolina É, é É, é É mato só, né? A gasolina Eita, porra Subi Fui pra cima da lata Buguei o jogo Eu tô voando Eu tô voando pra você? Não Eu subi na lata de gasolina aqui É, agora você tá na lata É Chama o Sky que ele entende de vaca Ele entende É, brincade Ô, tá vendo? Acho que deu um leve problema O que aconteceu? Eu coloquei a O negócio de gasolina perto da vaca E não tava pegando Agora pegou Mas cadê o carro? A gente tinha que ficar preso Mano, tem bastante coisa pra explorar aqui Não tem mais nenhum O carro não tá pra cá, não? Então Tô achando que é Deve tá aqui pro fundo Porque tem os cavalos aqui Vou chamar o caseiro do Sky, né? Deve saber Ele deve saber Eu acho que ele deve ter ensinado Ah, tá vendo? Tem outro negócio aqui do lado da casa Tem uma garagem aqui Ah, é aí mesmo que eu tava Pra gente ir Que tu encontra Segue a rua Ah, não diga Deixa eu largar isso aqui É na garagem Deixa eu adivinhar Ele não consegue abrir sozinho também Agora eu tô falando com sotaque Ah, não acredito Que esse retardado Um velho sozinho O velho abre essa porra sozinho O Léo não consegue Agora a gente tem sotaque Ah lá Tô chegando, amigo Pra rabir a garagem Pera, que porra de sotaque é esse? Eu não sei É francês? É, ele tem cara de francês, né? Dá aqui, ô parede Oi, que carro velho Nossa senhora Isso aí é foda, hein? Tá nem com as rodas Nossa senhora Parecendo um carro donando Que os bandidos bateram Fugindo Mano Qual que é a propaganda desse jogo? Faça todas as tarefas do dia a dia Fugindo da polícia Exatamente Porra É o Need for Speed Faça você mesmo Cave de roda Aqui Ah, me bota pra lá Como? Deve ter alguma coisa lá embaixo pra tu rodar Ah, aqui Aí Quem aqui me deu follow? Ô Alana, muito obrigado pelo seu... Muito obrigado Seja bem-vinda Show de bola Tá ruim, só tá fudido Põe um turbo e rebaixa ele E acho que eu tô trazendo de volta Olha, eu acho que isso daí não vai... Porra Pode deixar, vamos fazer Que isso Alana, não vai dormir não Fica aí Melhor live do Brasil Porra Humilde Eu com o Henrique fazendo live aqui Porra, que é isso? Cara, é só uma roda que precisa? É, ué Ah, então acho que eu posso pular, né? Até porque aquela lá é a única que tem a roda Aí Pronto Easy Eu também posso pular? Posso Claro que pode Agora a gente precisa levantar o carro Ah, eu larguei o bagulho lá em cima Beleza Muito bom Ah, pega ela aí Já tô aqui, já tô aqui Eu vou pegar uma roda Será que ela tá lá no meu... Cara, o bagulho tá flutuando aqui na minha tela Olha Olha Onde é que essa porra tá? Tá flutuando Posso pular? Posso Colocar a roda Não, não, não Puta que eu pariu É Por que você não me avisou? É, porque eu fiz isso e deu ruim Mas aí você pediu pra eu subir e tinha que ter me avisado, né? Eu vou olhar o motor aqui que eu sou... A bateria... Puta que eu pariu Não tem bateria, não tem nada Olha que merda de carro Pô, mas que boneco retardado Ele larga a porra da ferramenta pra pular, cara Vai lá que eu tenho que achar uma bateria agora Bora Tinha a bateria ali em cima? Não vi Ah, mas eu não consigo Você tem que tá aqui pra eu atravessar Tá, já tô rodando a roda Se segura aí Olha ali embaixo na direita Aqui? Ali na direita Aí, aí, ó Vente aí Não Não tem nada a bateria aí? Não tem isso aqui, ó Só Aí, ó Isso aqui é pra levantar o carro Eu vou deixar aqui, mas a gente tem que pegar a bateria, né? Peraí, vamos, vamos lá Ele falou bateria mesmo? Nem percebeu a atenção Falou, aqui, aqui, ó Ó Vamos levantar o carro primeiro, vai Já tá aqui Alô A bateria parece estar morta Vamos levantar esse carro primeiro, vai Vai Agora sim, precisa de ajuda, né? Agora não precisa de ajuda Ah, vai tomar no cu, mano Mano Ué Ué Quanto tempo tem que O que que eu tenho que fazer? Eu não sei Vai ali pra perto Ah, é você? Não Eu já levantei o carro Eu acho que eu tenho que achar outro Aí, puxa a roda aí, ó É É só tirar o Bagulho aqui, ó Não, legal que ele precisa de ajuda pra levantar Pra abrir uma porta Mas consegue levantar um carro Muito bom, né? Não, eu dirijo, eu dirijo Tá bom, vai lá Calma Eu não quero ficar Ah, eu vou ter que empurrar de qualquer forma Parabéns Me fudi Ah, ali que deve tá a bateria Porra, ele tem que gemer na mesma Na mesma aula Ih, caralho Ah Que bom Você que tava segurando O O freio de mão É, foi meio boa Vou te dar um tiro, hein? Ah lá, ah lá Ele tá com a doze na mão Acho que pode sair dando tiro nas pessoas Ah, precisa de gasolina e bateria Gasolina tava ali dentro, não tava? Onde é que eu botei? Ah, é Cadê a sua gasolina? Ah, aqui ó Vamos fazer uma chupeta Tá vendo? Onde é que eu botei a gasolina? Tava aqui? Ah, tá aqui Tá, perto do portão aí Aqui, ó Aqui Ah, o carro tinha que descer ali mesmo Pronto, ó Pode, pra falar Precisa de tempo Não, não precisa não, Nando O que eu tenho que fazer? Ah, não tá conseguindo escrever aqui Oxe, por quê? Ah, vou botar Vou botar a gasolina logo Até onde eu sei, Nando Não precisa não Qualquer um escreve Ela não vai conseguir escrever aqui Se ela tiver no seu rosto Ela tá escrevendo lá, entendeu? Ela tem que tá na minha sala É só clicar pra entrar Que tem até a opção em cima, eu acho Agora ele colocou O que que eu faço? Você tem que entrar dentro do carro Não, peraí Pra eu poder dar a chupeta Ah, mas isso aqui não tem que ligar isso aqui não? Tá ligado, João? Não, você tem que ligar o carro, acho Achei que tinha que ligar o motor ali, pô Não, porque... Aí, vai De primeira Beleza, agora a gente já pode vender isso aqui E comprar um carro melhor Ah, e o Tamer mexeu aí Pra ela poder escrever Caralho Ah, vai tomar no cu Ah, que isso, véi Ele não tava amarrado dentro do armário Com uma cristaleira na frente da porta Caralho É, devia ter matado esse filho da puta, mano Quantas armas esse cara tem em casa? Como é que nós não achamos essa arma? Será que tava dentro do armário? Atira nele agora Ah, eu tô com uma 12 Ele não atira Cuidado, o velho tá amarrado Exatamente Ah, e agora ela conseguiu Sim, são um casal É o casal Claudio Omar É o Claudio Omar e o Claudio Omar 2 Exato É o sobrevivente deles Uhum É o casal e o Claudio Omar Não é eu e o Henrique É o jogo, entendeu? Exatamente Ih, agora o Henrique vai ter que atirar Eu vou ter que dirigir Uh, legal Será que o Chile vai pegar Ou será que vai ser igual ao Apex Legends? Omar Meu Deus Isso vai dar muito ruim, véi Caralho Olha essa mirazinha Caralho Caralho Meu Deus Barbeiro Barbeiro do caralho Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Ai, tem que recarregar Fudeu Quebra essa porra de polícia Filho da punta Caraca, borracha Caralho Vai quebrar o carro aqui, véi Tem carro na frente aí? Era um segundo Nossa senhora Tem Acho que deu certo Caralho Caralho Porra Eu tava olhando pra sua tela Presta atenção na direção do Tabeira Porra Caralho 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 Eita Eita Acho que eu matei um civil Segura Errei um tiro aqui Aperta o botão Ah, esqueci Tava coçando minha perna Puta que pariu Ah, lógico Você só tava pendurado Então Eu devia ter matado também Caralho Esse velho Tinha todas as munições Da fazenda dele Olha a quantidade de tiro Que eu tô dando Caralho Pra um carro velho Tá aguentando bem A corrida Ah, sério Que vai vir mais polícia Tá tranquilo Adoro atirar em polícia Quer dizer Deixa quieto Opa Quem é o ativo Eu acho que é o Ô Que tá dirigindo Ô porra É que eu tô lendo A gente Até parece que não faz mais nada É, não é não O Henrique tem voz de travé Com gripe Nossa Que honra Coitado do Henrique Caramba Pera Isso vai lendo aí mesmo Falando Eu ia chamar ela de Paola Paola? É Eu assisti Aquela novela A Usurpadora? Isso Caralho Caralho O Henrique é carioca Que adora o que? Dá o tiro em PM É Nada a vez Caralho Segura, segura Eita porra Pau É, não sei Veio na minha cabeça Ai caralho Nossa senhora Mano do céu Ainda bem que você tem munição infinita É, o velho tava preparado pra guerra Caralho Moiou Ih, deu merda Se fosse cavalo Não furava o pneu Exatamente Mas também não ia ultrapassar o carro da polícia Já Capaz Se nós já corremos tudo isso Nós vai fugir Nós vai deixar você se pegar Nós mesmo Foge, foge Que deu ruim Corre borracha Corre borracha Nossa senhora Agora dá pra lembrar Por que que esse idiota largou a 12 no caminhão? Nós vamos ter que lavar, né? Lavar Bora, bora O cara largou a 12 no caminhão, tá vendo? Não vai ter que ser sincronizado Ah, não Por que que vocês não pegaram ele? Eles foram embora muito devagar com o barquinho Pra arrancar os olhos Nossa senhora É, agora ficou super de boa Porque a polícia não tem barcos Olha, eu conseguiria correr na beira do rio E alcançar ele com muita facilidade, não? É, então Eu também acho, mas Ah, eu quero dirigir o barco Quer dirigir? Dirigir? Pô, vai fazer um passeio romântico no rio Com certeza Navegar? Pedal Caralho, isso vai ser uma merda, hein? Ah, com certeza Tubarão Belo casal Vai direito, agora você Ai, fudeu, fudeu Olha, acho que Isso não vai dar certo Ah, eu posso fazer isso Ajuda, ajuda, ajuda Ai, meu Deus do céu Vai quebrar o barco Esse barco vai ficar Titanic, Titanic, Titanic E aí, então Troca de lado Vai Vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro Ele não tá indo Ele não tá indo É o meu teclado, não tava indo Caralho, gente Caralho, gente Alguém deu o teclado Tá travando essa porra Caralho Caralho Eu acho que a gente não tá fazendo isso da melhor maneira possível Tem alguma coisa errada aqui Não, tá certo Pronto, agora reto Agora você vem pra esse lado aqui Ah, quebradinha só Olha isso aí Nunca ouviu falar em decoração? Não, por que você veio pra cá? Eu tava aqui já Ai Ai, não bateu Vira, 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 vira Ai, meu Deus do céu Puta que eu pariu Ih, caralho Vai pro outro Vai, vai, vai pra lá Vai pra lá, vai pra lá Bateu Puta merda Não dá pra fazer drift nessa porra, não Não vai chegar lá Você tá ligado Ai, quebrou Eita Tá tranquilo, tá tranquilo Ai Hum Ah, não A gente caiu no rio super raso E agora? O que a gente vai fazer? Ai, não Pular, pular Caralho, mano Mas é muito ruim o barco Caralho Mas o barco não faz drift É difícil É, então Olha Ai, ai, ai Opa, boa Porra, mas não tinha como Não tinha como A gente fez tudo que deu Um devia ter ido pelo outro Nossa, velho Caralho É submarino também Boa Olha lá, Titanic Lado errado, tá vendo? Isso, boa Cara, não é possível Ah, o jogo Perdoa Eita porra Hum Exatamente Birdy, birdy box Eu também acho Cara, esse bagulho Tipo Que que a gente Tá no barco Não tem mais nenhuma Polícia atrás da gente Ai, vai quebrar Vai não Ai, caralho Ajeita o barco Ajeita o barco Não, tá tranquilo Caralho, 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 caralho Ainda bem que eu não ajeitei o barco Se eu tivesse ajeitado Ele ia ter dado merda Mano, o que que eu vou fazer aqui, cara? Ah, quebrou O que que eu vou fazer, velho? O bagulho tá indo Caralho, velho Eita porra Nossa, bugou tudo Ah, quebrou já Bugou Bugou Ah, o jogo tá trolando Olha, o cara que programou Esse aqui tá de parabéns É um idiota Tá ver Ai, era pontuado Ah, teve um checkpoint Teve um checkpoint Fica reto É pra ficar reto Mano, o barco tá empinando Na minha tela Olha Ah, virou, virou Ah 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 Vocês parece que estão de venda Caralho Caralho, meu barco tá de lado O teu barco tá de lado? O que que eu vou fazer? Caralho, velho Que isso, cara Mas é muito ruim, mano Não, o barco tá bugado Vai, vai, vai Eu tô tentando Mas não vai Eu tenho que deixar ele reto A hora que ele tá virando Tem que ficar um tiro ao lado Direita, tá vira Direita, tá vira Calma Calma Eu vou pro outro lado Agora vira É isso, fica aí Fica aí Nossa, isso é difícil, cara Ai, vamos pra cá Vamos pra cá Era pra você ter ficado daquele lado Pra gente poder virar Não, não Ai, ai, ai Ai, meu Deus do céu Pera Esse é outro lugar já Caralho Eu sei, gente Pegou um checkpoint Você não viu Ai, caralho Ai, 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 ai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Aê, porra Aê, porra Olha a merda que vai dar Ah, tá Ah, eu fiquei lá É Boa sorte, amigo Foi um monte de coisa Puta que eu páro Caralho, essa ideia Com certeza o barco vai soltar Nada Como assim meu barco tá de lado O meu também É o mesmo barco Mas podia tá bugado Lagado Pra um e não pro outro Você me trollou Não, o barco caiu sozinho Ah, tá Fazer a parte do plano Vai, João, vai Aê Caralho, que cena linda Meu Deus Pra que botar bullet time nisso aí Que patético Flipem isso A cena do Claudio Claudio Amar 2 Claudio Amar salvando Claudio Amar Uma leve queda de FPS Tô nos 50 Muito obrigado a todas as pessoas Que estão acompanhando Essa linda live Fica até o final Pra participar do sorteio do Corsa Exatamente Não, é porque o Rick Não é verdade Vai sortear o Corsa mesmo Vai sim O Rick vai roubá-lo Não é Fralo lá no Rio de Janeiro Na verdade vai sortear um carro Igual a esse que a gente Tava dirigindo agora É Um Corsa modelo 2012 É, aquilo lá era claramente Um Corsa modelo 2012 Eu era? É, é Claramente A gente entende de carro Puta que pariu Se aquilo era um Corsa modelo 2012 Isso daí era uma Ferrari Esse barco Eles querem matar o Harvey Ah, não tá funcionando Manda ainda Depois eu vou olhar Por que que não Você nunca me disse, Leo Você nunca me disse, Leo Qual é a sua história com o Harvey Qual é a sua história com o Harvey Por que que o Harvey largou de você Antes de eu ser preso A gente achou um trabalho muito bom É nada Que isso, Paola É, Alana Paola Oliveira Exatamente É muito igual Como Alana Portal Ah, foi por causa do portal Que você chamou de Paola É, não sei Porque, Putaveira Você tem que ser muito de léxico Pra ler Alana e entender Paola Ué, por que? Porque tá tipo Muito longe Uma palavra da outra Ué, você tira o P Põe o A O L Se você trocar todas as letras É, não Você é Alana Porra Olha a merda Paola Paola é a namorada invisível Menino safado Esse Claudio Amar Olha o Claudio Amar Safadíssimo Só mulher safada Ah lá Esse aí era o ex do Claudio Amar É o Harvey Esse aí é o Esse é o Claudio Amar 3 Eu acho que a gente tá confundindo as histórias Não, esse daí é o Harvey Aquele ali que deu dinheiro É o Claudio Amar 3 Agora funcionou, Nando Agora funcionou Eita Se o meu gato não Comeu o fio da internet Tudo bem Olha que filha da puta Sai daí Para de comer a porra do fio É o que eu pensava Ah, ela é Luísa Mas Paola Ela nunca foi Isso vale É o que eu estou fazendo Com vocês Com vocês Você vai Eita porra Caralho O que você está fazendo? Dê-me o fio da caixa, Leo Deixa ele voltar Caralho 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 Esse Harvey é muito fio Só business Só business Só business Porra, Leo Você tinha que Cazer uma merda dessa Agora ele vai entrar no Cadillac Puta que pariu Tinha que ter entregado o bagulho e fugido Foi burro Ainda atropelou o DiCaprio Caralho Tá longe de ser o DiCaprio Olha esse nariz Olha Parece um Tucano com gonorréia Nothing personal É, exatamente Nada pessoal Apenas negócios Agora a gente vai até o Ray É o Doctor Quem sabe Ele vai fazer cirurgia Pra tirar a chave de fenda Do seu cu É, então Agora desse nariz Seu aí, né Vamos Isso deve cheirar muito pó 36 anos Foi preso Por Vários roupos É, ele deve Cheirar uns pó Possível Possível Exatamente Cheirar a dor de Eu não entendi nada Da história Porque a gente ficou zoando Não, eu entendi Olha só Eles acharam Ele era amigo do Harvey E daí Eles Tinham um trabalho Que era roubar o diamante E vender pra aquele cara Mas aí Em vez de vender pra aquele cara O Harvey Atirou no cara Pegou o dinheiro E fugiu E daí O Burrão ali Foi preso Porque ele tava Desmaiado no local Do tiro Entendi Entendeu? E esse daí É o Claudio E esse daí é o Claudio Mar Quatro Quem é o Três? Era o cara que morreu Ali agora há pouco Nós, Narigudo Somos os famosos Ladrões de Ah, ele foi preso Por causa disso Então Isso aí É, porque ele roubava Muito oxigênio Uhum A Alana falou que você Dublou muito Que já foi Luísa E nunca foi Palana E a Alana Ô, tá vendo? A tua voz tá dando Uma espicotada Ah, eu não tô entendendo Mais nada A Alana Que nunca foi Luísa Que agora é Alana Não, pera Enfim Ela falou que você Dublou muito bem Ah, obrigado Alana que nunca foi Luísa Que nunca foi Paola Que nunca foi Alana Não, eu acho que ela Já foi Luísa Ela é Luísa Nunca foi Paola E agora é Alana Olha, tá parecendo O suco que é de sabor De tamarindo Com cara de morango E gosto de limão Tá difícil Olha lá, o Henrique Vai fazer uma dublagem agora É, tá bom Sabe, ela conhece a mim Mais do que eu conheço A mim mesmo Eu era Eu tinha 12 Nos encontramos no orfanato Orfanato? Eu podia dizer Que meus pais Não fizeram bom trabalho Desculpe ouvir isso Não se desculpe Eu nem lembro deles Eles eram imigrantes Ilegais italianos E vendiam massa Pra poder pagar A minha Meu jardim de infância Era muito doido Nossa, quanto Quanto diálogo Meu Deus do céu Não aguento mais dublar Essa porra Depois Eu fui dormir E não importava É, eu amava ele Caralho, cara Que bonito Que bonito, cara Mas que louco Esse homem é incrível É É o Claudio Omar Que amava o Harvey Ah, eu esqueci Que a gente tinha combinado Que o Que o Vicente Era francês, né Ah, é verdade Que ele ia na garagem Viu na garagem Oh Ih, tá Vai ser o momento Família agora Família Família Roubei um pó Da minha tia Família Família Opa Vamos lá Olha o cara Ligando o gatunete ali Você que 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 Ah, eu Você que morava aqui Agora você vai na frente É pra cá É easy Sabe por que que eu sei? É Que só deve ter um caminho É jogo Linear Fala pra ele Esse não é meu filho Você tá maluco? É sim É o que tava no vídeo Não é não É ele Não é tua mulher ali É seu filho É ele? Nem lembro Que pai bom, hein Porra Usar o PGS Pode deixar Ele falou pra nós Usar o PGS Ah, aqui, Rick Achei Porra Achei Achei Olha lá o seu moleque lá Pera Esse é outra criança Como é que eu conheço o seu filho? Fica a pergunta Caguei Cadê você? Será que ele é seu filho? Do lado da oficina Desce de... Oficina Esquerda, esquerda, esquerda Vai reto Ah, tinha mais caminho pra cá Nem vi É PGS, Nando Como eu disse Nossa Tem um caminho Escondidíssimo aqui É, então Plot twist Exatamente Será que eu conheço A mulher do Henrique Não? O filho dele O filho dele é o Claudio Amar Júnior Então, mas eu conheci seu filho Lógico Ah, nós vamos roubar essa moto maneira agora pra dirigir? Acho que não, né? Eita, polícia Fudeu Fumando nada É Fumando rota? Ah, rola Fumando rota é... É pesado, hein? É rola, rola, dura Sabe rola, dura Eita, caralho Eu disse Eu sei, eu sei Eu estou meio que busy aqui Ma'am Sua esposa está saindo da prisão Deve me chamar ma'am, ok? Eu não tenho certeza de onde eu estou O Nando falou que pode ser que eu tenha sido preso por pedofilia Mas não Meu personagem disse que eu sou inocente Eu acho que a gente já está indo um pouco longe do tópico que estava antes É, né? What the fuck? É o horário, né? Se o horário permite isso Sei lá Eu já tomei no modo zumbi jogando essa porra A gente deve ficar bem Ficaremos Agora vai ter aquela A ceninha, né? Amorzinho E aí? Olha Encontramos o Claudio Amar 3 de novo Não, pera Ela era o Claudio Amar 3 ou 4? 4, né? Ela é a Claudio Amara O Claudio Amar 3 era o que morreu Morreu Ah, sim Claudio Amar Jr É, pode parar, Tamer Se der spoiler Você vai dar spoiler Descepa a perna se der spoiler É, o Henrique falou que ele vai te queimar dentro do pneu Engraçado, eu falei descepa a perna Você já está falando de pneu É que eu estou aqui adiantando Entendi É o que acontece depois que você descepa a perna Nossa Ele não vai mais poder andar E você vai ficar com Ele andar E vai queimar ele Para ele morrer Simples Esse é o cara É o Vicente Muito prazer em conhecer Mademoiselle Ele é francês, né? Na verdade, ele é francês Acho que a única palavra que eu falei em francês foi Mademoiselle Acho que eu vou consertar a moto O que é que eu faço? Esse nada é tanto Cadê o menino? Eu vou conversar com o menino Cadê o menino? O Nando falou, viu? Só como ele correu Ele está com medo de você Tem coisa errada aí Eu só vou procurar o menino Caralho Pior é só se começar a tocar o Michael Jackson de fundo Caralho, cadê o filho do Henrique, porra Cadê a criança? Estamos procurando, assim Esse moleque chato Eu vou sentar aqui Eu quero que você foda o seu filho Dá pra vir pra cá? Não Dá pra eu beber Esse goró aqui? Vamos pintar um seco Não fumava, comecei hoje Foda-se o filho Eu vou jogar um dardo Fuma É, lógico que eu vou fumar Esse cigarro tá caro, porra Tem que fumar Eu posso sair daqui Qual o cara que valia mais nessa porra desse dardo que eu não lembro? Sabe qual que vale mais, Tabela? Ah, eu não me lembro Acho que é o do meio, né? Eu tenho que falar com ela? Tenho Tem um dardo na minha parede aqui Henrique é a cópia perfeita do meu pai Nossa, que triste 130, Taveira Vai lá Bate meu record Peraí que eu tô achando que era a sua mulher aqui Ô safado, sai daí Precisa de uma mão? Francês miserável Volta pra sua torre Eiffel, cara Deixa a mulher aí Rapaz Trouxa Ah, tem coisa pra cá, ó Que papinho, não? Ué Acho que ela não gostou muito de mim Claro, francês do caralho Por que que eu vou nessa porra? Vamos achar seu filho, por favor Eu queria que você me ajudasse, né? Peraí que eu tô ganhando de você aqui no bagulho Nem jogou ainda Como é que você tá ganhando já? Eu sou bom, né, cara? Bullseye Vai lá Ah, muito bom Vai lá Tem que sair daí Boa sorte Mas... Aí Caralho Bora, taca, caralho E banha, que hora que o bagulho vai passar no meio Você passa Não sei o que você tá falando Não sei o que você tá falando Colocaram uma música para o menino O moleque foi pra onde que eu não vi Ah lá, você me atrapalhou Ele tá no meio do mato Tá vendo eu tô perdido Coloca aí, Nando Ah, se o Nando botou o Michael Jackson Eu posso passar aqui? Caralho, com onde que eu vou, meu Deus do céu Agora eu ganho do Henrique Claro, trapaceiro Ah, 125 mil Que mole Tá vendo? Eu não tô achando essa porra dessa criança Ah, vamos aqui Vou dizer da ele Vamos aqui, falar com a sua mulher Mulher falou com ela Não tem que achar a criança Ah, eu vou roubar a sua casa Vai, entra na sua casa, você, logo Meu filho tá dentro da casa, é isso? É, ele tá lá dentro do seu filho Ele não tinha ido embora? Não preste atenção Ele tá lá, ele se tocando aqui Ah, por que que você não avisou? Eu achei que ele tava aqui fora Caralho, agora tá tocando uma música mó triste O Michael Jackson Tá certo Eita, pô Ih, seu filho não gosta de você Ah, olha que safado Vou achar um pouquinho a música só, gente Segundinho Porque senão nós não escutamos Olha Tá sofrendo Aí voltei, voltei Podia até tocar um Chitãozinho Chororó agora Olha que isso Filho do Henrique Gosto de beridins Ah, fotinha Ah, rala É lógico que eu pego O que que você quer, filho? Fala pra mim Ventileito Rapaz, ô francês do caralho Sai de perto da minha mulher, rapaz Pegar, vou trazer a chave inglesa Fiquei meio cearense agora O Henrique lá olhando pro desenho Tô vendo o desenho O desenho da criança Fica vendo o desenho Safada Que francês, safada Olha lá Aqui Opa Pegou Oh, que isso Oi, amor Tudo bem, amor? Acho que ele não é muito feio Amor, tô falando com você, amor Vem cá Ele cagou pra você Não, tô falando com você mesmo Aí Ah, vamos lá atrás do seu filho Vamos Aí Não, é o quê? Tu vai É só um Ah, toma Vamos ver aqui que a sua mulher Gosto mais Claudio Omar Júnior da Silva Ferreira Desce dessa porra dessa casa Caralho, chegou na hora que você tá Tá vendo? Então, eu queria ouvir o ronco da moto Tá vendo tua voz? Tá dando umas cortada Vê se teu Discord não tá com um bagulho muito pouco sensível, sei lá Ah, o Discord? É, dá uma olhada aí Pera aí É que se eu sair, vai cortar o vídeo Vídeo? É, porque daí para de transmitir, entendeu? A live? Para de transmitir a live? É, ele trava a imagem Ué Aí o ronco dessa moto, que bosta Corta a giro, ó Caralho Cortando de giro aqui, gente Caraca, isso aí Porra Som de Parece que tão suja uma abelha Eu não sou latarico O Rick parece o Elvis O Elvis não morreu Exatamente É o Itali-Alvis Ah, eu tava jogando ali Pô Talarico Onde? O que é isso? Tava dando esse corte de giro pra gata Eu sei que ela curte Eita, travou, não? Caiu os FPS aí? Caiu um pouquinho A hora que você abraçou O seu filho Foi muita emoção Muita emoção O jogador não aguentou Te amo, Claudio Mar Tio Claudio Mar 2 Tão te esperando Claudio Mar Jr A gente vai jogar basquetebol Aquele... Oh, Nando, já vai, Naná? Jogo do Michael Jordan Oh, come on Fernandes Goodnigget Vai jogar, não Tem que jogar, pô Vai lá, Nando Bom, câncer, querido Durva com o demônio Quem pediu pra você dormir com Senhor da Luz Traça, traça logo O moleque, tá vendo? Tá demorando muito Ih, passar pra você, seu lixo Eu jogo muito melhor Vou te passar porra nenhuma, não Agora que o Tumber vai se identificar Oh, oh, devolve essa porra aqui, seu porra Não vou passar pra ele, não Nenhuma vez Caralho, a gente é muito cuzão, velho Caralho, jogo muito Que patético Sai daqui, seu porra Ó, pra você, filhão Vai se fuder Ah, otário Did you see that? Vamos lá Caralho Caralho, esse time é muito horrível Mano, o moleque não joga, velho Caralho Pimba Como é que eu passo pra ele? Eu fiquei com dor Ah, vai se fuder Ah, moleque lazarento Se você passar pro seu pai Eita caralho, tudo burro Eu sou o seu pai Tudo bugado Sai daqui, moleque Passa pra ele Passa pra ele Ah, então você quer a bola? Foda-se Eu vou chamar E tem certeza que não é Não é meu pai É talvez Que isso Caralho É muito ruim, cara Eu joguei muito Três pontos Daí que eu acerto Porra Eu toquei pro invisível Caralho Daqui é easy Pô, ele tocou pro moleque Que otário Pronto, vai Faz o ponto Isso é horrível Eu ajudo ou sou seu pai? Ajuda aí, foda-se Caguei Eu acho que ele é pai Ai, caralho Não Vai ler um livro Você é péssimo Entendi Pela mensagem Eu vou até continuar jogando Que esse moleque Escuta o porro O cara vai lá se dar bem E aí, caralho Correndo Ó, Michael Jackson Jr. sumiu Porra O cara foi lá se dar mó bem E aí, caralho Beleza O moleque joga bem pra cara Ah, vai tomar no cu, velho O moleque tá todo bugado pra mim Esse jogo tá muito errado Eu tendo que violentar crianças Que? É, nada Caralho Mano, teu boneco E essa criança Parece do retardado Jogando na minha tela Fica teleportando pra caralho Não acerta uma bola na cesta Sério? Essa foi a vida que ela escolheu? Que bosta de vida Virar bandido Vai fazer outro moleque É, o Henrique, né? Aí, tá cagando pra... Vai Ander até o trailer Eu? Ah, é você Vai lá Fazer outra criança Ah, tem que andar Eu tava parado vendo você Jogando basquete É, vou porquê ficar Distraindo seu filho Enquanto você... Alex, here you go Ué, moleque Faz cesta logo Ele não consegue Ele é burro Mano, ele fica jogando pra mim Né, amor? Ele é muito chato Você não mata seu filho É Você tá mais perto dele Eu não posso Ele não é meu filho Ah, entendi Você pode matar o seu filho Aliás, que você está É, ué Caralho Eu vou dar um le nele aqui Ei, lembra pra ter que vir Você fazer criança Ei, caralho Pô, ao invés de sentar ali Fazer uma coiseira Não, pergunta do Ray Ray Charles Acho que ele é o Elvis mesmo, gente Ele tá perguntando do Ray Charles Exatamente Não se preocupe sobre isso Caralho Essa mulher é parceira, hein Porra Você tá humano, caralho Essa mulher é muito parceira Dr. Ray, pode crer Daniela Por isso que ele tá procurando Pra fazer a cirurgia Eu esqueci Fazer cirurgia de redução do nariz Daniela Tá muito grande Caralho Mulher de bandido mesmo, hein Aqui você vai Eita, um Revolve Só ele tem arma, né Mano, eu não sei Por que ele não pegou Aquela 12 que tava no carro No barco No carro Quando a gente foi pro barco Lembra? Sim Ele largou no carro Porque não tinha mais bala, né Porra, não é possível Tinha bala infinita Naquela porra Foi o quê? Caralho Ele comprou muito essa blusa Num camelô Muito horrível Aí o trailer começa a tremer E essa foi a última vez Que o filho viu o pai Ele fugiu pras Bahamas Para ficar com um monte de putas Caralho A gente é muito Muito bandido A gente é muito Bandido Agora vai trabalhar a construção Beleza Não, a gente vai Vai capturar o Ray Charles Ah, o Dr. Ray Hum, vamos lá Dê-lê-lê Pô, essa roupa Deve tá fedendo Acho que a gente A gente fugiu de barco Fugiu de carro Tirando Fugiu de barco Passou na fazenda Na floresta Na floresta, não Ah, é? Não, não Foda-se Não, vou ameaçar essa porra Tá bom Fruxo Larry Que puta nome de machão Caralho Eita Caralho, olha lá Todo mundo amigo E todo mundo morreu Acabou Caralho De putaça ele passou Valeu Larry É só você Falar com violência Com uma pessoa Entendi Cadê? Tá verá Vamos fazer mais essa missão E vamos encerrar por hoje Sim É só um Quase três da manhã Sei lá Três e vinte Pra cá Vou dar um cagote aqui Legal que a gente tá conversando Por telepatia, né É, não posso falar nem o cagote Pra caralho Imagina, você tá no meio Do cagote E tu ouve na sua cabeça O que você tá fazendo Ô caralho Telepatia Porra Eu vou ajudar ele a consertar o laptop O laptop não Caralho Não acredito que ele tentou consertar o bagulho desse jeito Que idiota Você conserta muito bem, não? Puta merda, mano Olha Queda de braço Vamos queda de braço, tá vendo? Cadê você? Levante usando as pernas Ah Beleza Tô aqui esperando você aí Pera aí Ai Tô indo aí, tô indo aí Ganhando você Queda de braço Meu teclado é novo, vamos ganhar Claro, o meu tá travando O que é que tem que fazer? É o que? É, ué? Não sei, vamos ver Vou ficar apertando já O que é que tem que fazer? O que é que tem que fazer? Eu comecei a apertar a porra do botão errado. Jesus, a gente tem muita maturidade, né, gente? Muita, muita. Esse é o Ray? Deve ser. Exatamente. Quinze anos de exercício e insert... Ele vai fugir, né, você tá ligado? Lógico. O que eu falei? Já tá fugindo. Por que eu tenho que correr enquanto esse arrombado vai... Arrombado. Aí, pronto, eu tô correndo também. Mano! Porra, esse cara é rápido, hein? Porra, é só eu que tenho que me fuder nesse jogo? E eu subindo super de boa, a escada tá certa. Caralho, esse cara é muito rápido. É sério que a gente vai se encontrar no mesmo lugar mesmo? Puta, seu personagem não gosta de energia. De energia. Pressiona? Tô apertando várias vezes já. Caralho. Que isso, esse cara é um ninja? Eu tô achando que sim. Caralho, mano. Eu também sou um ninja. Ah, por cima, seu burro. Você já tinha visto que o bagulho tava caindo. Eu vou pegar ele, eu vou pegar ele. Cara, olha... Ele é muito rápido, velho. Que que é isso, mano? Vem, Leo. Vem, Leo. Tô indo. Porra, você tá do outro lado, mano. Caralho, esse bicho é muito rápido. Pera, esse cara subiu a escada? Como é que ele chegou? Não, ele tá no elevador. Ah, ele tava dentro, você tava em cima. Você tá no elevador do lado. Aí, bora pegar ele de porrada agora. Onde você vai? Eu vou matar ele. Ei, relaxa. Não precisa usar isso agora, ok? Porra, porra, porra. Vamos focar no encontrar ele primeiro. Exatamente. Gastar a bala toda? Uh. Agora a gente tem que achar o cara. O que que a gente tem que andar fazendo o Cooper? Vai tomar no... Por que que não corre? Vai tomar no Cooper. Ah, lá, lá. Vem o cara que tem medo de altura. Não, tô tranquilo. Olha como é que eu ando na borda do perigo. Hum. Eu tenho medo de tomar uma canada no meio da boca aqui. Que inveja. Opa, não, o que? Hã? Ah, aqui, ó. Uou. Desculpa, senhor. Fui mal aí, fui mal aí. Caralho. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu achei. Acho que tá aqui. Não, não tá aqui. Então deve tá aqui, ó. Aí, que otário. Caralho. De novo? Vai, ui, ui, ui. 3, 2, 1, vai. É, deu errado, mas deu certo. Na minha tela deu errado. Na minha também deu muito errado. Ó as ideias. Ah. Ó as ideias. Beleza. Eu manusei. Eu, eu, é. Quem melhor do que a pessoa que tem medo de altura pra ficar pendurado nisso, né? Desce, Marcos. Agora foi. Desce tudo. Agora foi. Já foi. Tô apertando o E aqui, pra caralho, não vai. Tem que ir mais? Tem. Eu tenho que ir atrás. Nossa senhora. É, agora ele vai te derrubar daí, relaxa. Como é que eu vou subir lá ajudando? Caralho, Timachá. Valeu? Ai, caralho. Tá perto. Como é que eu vou lá? Como é que eu vou lá? Não, vou meter a porrada nele. Pode deixar. Você vai jogar ele daí, né? Não, ele tá fugindo. Como é que eu vou parar ele? Não sei, corre. Que? Corre, caralho. Corre, caralho. Nossa, vai se fudendo. Eu tô correndo, eu tô correndo. Não, tô falando do meu boneco aqui. Nossa, meu Deus. Ah, mano. Olha esse daí. Ele vai fugir, vai. Puxa o guindaste pra lá. Puxa o guindaste. Vai. Você puxou o guindaste pra ajudar ele? Ah, mano. Não fui eu que fiz isso. Foi o automático. Vamos subir de boa aqui, porque o cara não tá fugindo de mim. Ah, tá indo pra você, o cara. Eu vou pular ali agora, com certeza. Ah lá. O que que eu falei? Ah, não. Você não apertou o botão? É, não. Eu acho que ele vai cair, Henrique. Quer dizer, ele... É, acho que isso é que eu vou cair. Acho que ninguém... Por quê? Terro o botão ou é parte do script? Não, não. É parte do script. Ah. Ah, vai tomar não. O povo vai pisar no meu pé, mano. Nossa. Caralho. Tá periculoso isso aí. Ih, eu não posso fazer nada. Ah, aqui. Agora eu posso. Desce, porra. Ah, que isso. Eu sou muito ruim de briga. Vai, Léo. Vai, Léo. Vai, Léo. Peguei, peguei. Agora não vai apanhar... Ah, que isso, mano. Que sacanagem. Esse cara joga pé, com certeza. Esse cara é o Homem-Aranha, velho. Olha. Parada aí, Peter Parker. Eita porra. Essa porra, essa câmera. Fudeu. Não, vai pelo outro lado. Caralho, gente. Vai, vai por baixo. Vai por baixo. Peguei. Aê, caralho. Caralho. Do nada, o gameplay muda 100%. Né, não? Porra. Porra. Eita. Calaio. Vai fazer o que eu tô pensando? Tentar conquistar o mundo. O Pink e o cérebro. Ah, eu achei que a gente ia pôr ele na borda. Talvez a gente vá. Olha, uma arma. Vou enfiar lá no seu rabo. Cara, a gente vai torturar ele. Nossa, esse jogo é muito legal. Gostei, curti. Vamos ver o que a gente vai usar pra torturar ele. Ah, eu tô na câmera de lá. Ah, dá pra subornar ele também, mas eu prefiro arma de prego. Não, eu quero usar arma de prego. Eu acho que ele tá gostando, gente. Eita porra. Não, eu quero furar ele. Caralho, mano. De novo? Não, não, peraí, peraí. Deixa a minha vez. Não, não é isso. Não, é minha vez de novo. Eu peguei o maçarico. Ah, minha vez. Ah, droga. Eu vou ficar andando aqui. Queima ele logo. Caralho. Vocês são muito ruins. Que isso, eu corri. Queima o bonzinho. Tá, eu vou pegar a carteira, velho. Falar que eu vou gastar o dinheiro dele. Cadê a porra do Raio, filho da puta? Eu quero dar uma porrada nele. Carteira bacana. E o burro. Eu vou queimar ele de novo. Eu vou queimar ele de novo. Porra. É, agora ele viu com o doidão, né? Que isso, Alana. Gente, é mó... Olha, essa cena de tortura foi 5 barra 10. A do GTA é melhor. Exato. O GTA é muito bruto. Porra. Não tem nem sangue nisso. Agora nós vamos pro México. Vamos ter que falar só em espanhol. Valeu, mano. É nóis. Bonzinho, Henrique. Ah. Agora que a gente já sabe, a gente podia derrubar ele dali de cima, né? É, eu voto por derrubar. Também. Vamos pro México. O que você acha que ele tá fazendo? Torturador novato. Tamer Clay, pô. Um anjo de roubar carro, rapaz. Três anos fazendo Velozes e Furiosos. Eu era o Dominique, agora eu fiz implante. Dominique Tourette. Tô sendo bonzinho. É, então. Caralho. Caralho, roubar um banco pra ir pro México? É, pra poder comprar arma pra poder ir pro México. Mas aí a gente precisa de dinheiro pra comprar arma pra poder roubar o banco. Então, né? Tem esse quesito aí. Daí a gente pode roubar um banco menor com uma arma menor pra poder roubar, ganhar dinheiro pra comprar arma pra poder roubar o banco maior, depois ir comprar arma pra poder ir pro México. Entendi. Ou pode só ir pro México. Eu acho que dá pra nós dar um pause nessa parte, não? Vamos. Já são 2h40. Show de bola. Vamos finalizar, então. Se a porta, se a cutscene acabar. Deu, então. Vamos ter que escolher alguma coisa. Agora do meu jeito. Não. Eu quero ficar caro. Tá bom. Não. 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 Tá bom. Tá bom, tá bom. Show. Me passar o dinheiro, mas xerri. Ai, tá show. Por aqui uma musiquinha, fecharam. Uma boa noite. Uma boa noite. Uma boa noite. Uma boa noite. O teu ar-condicionado está ligado. Aí. Ué, lá pra que eu mandei o cara sair daqui? Ah, pra eu poder assaltar ele e não ver, entendi. Mas olha que safado. Eita, tá dando uma bugada. Então. Tô dando umas leve travadinha, mas... Pra mim, teu boneco tá aqui e a tua câmera tá toda bugada na esquerda. Ô, louco. Meu Deus. Agora é o jeito, eu acho. Não, tá tudo bugado. Cara, eu vou ter que olhar tudo pela minha câmera só, porque eu não posso olhar a sua. Ô, Flanders. Tudo bem? Você tá tudo bem? Eu não queria te assustar. Você tá tudo bem? Sim, sim. Por que você está me perguntando? Ah, Itaveira. Para, 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 para. Para o jogo inteiro. Eu esqueci de botar a porra do Orange de português, velho. Eita. Vamos dar uma pausa para eu não fazer isso. Você pode me pedir uma erra. É, agora tá estável ou tá... Acho que tá ok. Acho que é porque eu tinha dado alt-tab antes. Deixa eu falar com esse otário aqui. Fala com ele agora e manda ele embora. Fala aí, Alan, do T1H. É, eu vou te dar um conselho. Isso. Troca essa camisa, tá horrível. O que você quer dizer, cara? Você pode me agradecer depois. Ei, não se inscreve no meu. Saia. Vamos lá, vai. Ah, cara. Acho que vai lá, né? Vaza, vaza. Bom, você fez. Eu vou. Espero que esse conselho que eu tentei dar para ele não... Não... Não chame a polícia depois, né? Eu acho que você vai ter que mandar aquele cara embora aí também. Porque eu tentei e eu não subi. O Ned Flanders. Porque você quer saber? Parece um pouco assustado. Você tem certeza, meu amigo? Porque você tá com as três peças da Triforça na tua blusa aí, no teu colete. Caralho. Vai lá, sai daí e vai derrotar o Ganon North, porra. Caralho. Ô, Deus, eu gosto. Oi, gente. Tudo bem? Ô, Deus, eu gosto. Não se importa aí comigo, não. Eu vou olhar para a tua câmera aqui, ó. Pera aí. Opa. E aí, beleza? Nossa, difícil de ficar parado na direção que você quer. Olha eu aqui. Não precisa tirar todos esses caras daqui para poder assaltar o cara aí. Você tem que tirar esse cara aqui. Porque eu fui falar com ele, estava assustado e ele cagou. Fala com ele de novo aí. É, não dá. Vamos ver se dá para assustar. Ah, ele é muito otário. Eu vou assaltar isso, otário. Ô, seu porra, me dá o seu dinheiro. Fala com o cara do caixa que eu vou sabotar aqui, ó. Tô dando uma olhada. Tô dando uma olhada em você, gatinha. Puta, tá de sacanagem, né? Eu tenho essa opção. Tô dando uma olhada em você, gatinha. Tô dando uma olhada em você, gatinha. Nossa senhora. Eita porra. Eita porra, a merendeira da escola. Olha lá. Caralho, bicho. Agora você fica na contenção do cara lá que eu vou ver se eu consigo falar com ela aqui. Vai lá. Não, não posso falar com ele, não. Iniciar a salva? Ah, inicia, vai. O que que tem aí? O que que tem aí? Uh, eu tô com sede. Vou tomar uma cerveja. Ah, que caralho. Ah, agora... Nossa, agora eu vou ter que saber o comando. Botão esquerdo do mouse, bem. Beleza. Como assim? Ali, ó. Apareceu o botão esquerdo do mouse. Ó, ali. Bem. Tá vendo? Botão esquerdo do mouse. Ah, bem. Ah, sim, sim. Cara, eu achei a cerveja infinita. Ah, não. Ô, 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 ô. O que... Que bandido. Alguém tem que prender esse cara. Você pode falar com o cara aí de novo. Ah, não. Você é só mexendo a bala. Deixa eu pegar uma bala. Diferente das balas que eu costumo pegar. Delícia. Boa. Lá, eu vou iniciar o assalto. Inicia. Ei, cara. Eu não quero usar essa arma. Então, por favor, acolhe. Uh, uh. 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 Vou pegar um... Ah, achei que eu fosse pegar um biscoito. Achei que eu fosse pegar um biscoito. Caralho, veio roubar a moeda. Dá moeda, pô. Todo mundo. Todas as uma pessoa que tá aí no fundo. Só tem um cara. Ah, você tá do meu lado, pô. Eu vou lá dar uma olhada no cofre. Mata ele, mata ele, mata ele. Não deixa ele sair da porta, não. Eita, pô. Tinha um cara aqui. Ah, é um indiano. Não, o que você tá fazendo? Você tem que segurar os caras lá, véi. Aê? É mesmo? O que o cara te rendeu? Eu acho que você tinha que vir mesmo. Eu me enganei. Caralho. Ué, deu feio, mas já tinha um cara armado lá na frente, pô. Agora eu vou dar o dibre da vaca nele, ó. Eu vou... Não posso. Eu não posso dar tiro nele. Só dá um sopão. Aí. Vira lá, puta. Olha, véi. A véia tá lá. Olha, véi, véi. Oh, 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 oh. Tá maluca. De meter ele é porrada. Eita, ela tava armada. Caraca, véi. Olha isso. Pega ele. O que você fez? Você atirou no cara, véi. Atira nele. Esse porra vai tomar um tirão, véi. Eu queria atirar nele, mas não consegui. Caralho, você tá armado também. Eu peguei a armada, véi. Morre. Não, não dá pra matar. Vai lá roubar logo. Eu queria... Eu queria ela aqui, véi. Eu queria... Vem cá, véi. Eu preciso da combinação. Me dá a combinação. Mas você vai ter que procurar aí, pô. Pô, ela não pode me dizer. Ela sabe a combinação. Não, olha por cima da mesa aí. Dois, sete, quatro. Aonde você tirou isso? Da minha cabeça. Não, acendeu a luz do quatro. O quatro tá certo. Ah, então tá, pera aí. Não, idiota. É porque eu... Puta que pariu. Obter a combinação. Cadê? Eu não sei. Moça. Fudeu. Ah, eu tinha que falar com ela mesmo. Olha o que você fez, véi. Puta que pariu. Fudeu, 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 fudeu. Calma, calma, calma. Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu tinha uma bala na cabeça, essa gorda lazareta. Não, me faça fazer isso. Eita, porra. Puta que pariu. Chegou a polícia, véi. Não, tá tranquilo. Nossa, que reforço. Um cara. Vocês são duas pessoas armadas. Caralho, o que que é isso, mano? Caralho. Como que eles desistem fácil assim? Calma aí. Quem diria que fazer um assalto não é tão fácil? Eu vou lá falar com aquela velha de novo. Pera aí, eu tenho que clicar aqui. Deixa que eu toque com ela. Eu preciso da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Pede, pede, pede a senha pra... Não, não, oh, oh. Pega esse aqui. Me dá a porra da senha. Vai. Leva esse cara de volta aqui pra dentro. Ele não quer... Ele não volta, ele só deita aqui. Eu não tô de brincadeira, hein? Um, três, sete. Puta! Caralho, o que eu tinha colocado? Caralho, você quase acertou. Eu tinha colocado o quê? Dois, quatro, sete, acho. Puta, velho. Foi quase, hein? Um. Três. Agora ela tem arma, hein? Cuidado, fica lá olhando. Não, já peguei a arma dela. Não, fui eu que peguei a arma dela outra vez. Não, peguei agora. Ah, tá. Peguei o dinheiro. Vai, 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 vai. Só vai pra cá, vai pra cá. Corre, corre. Tchau, senhor. Obrigado. É... É, moça, me vê um Carlton, por favor. Não, vai vendo. Porque eu queria um cigarro, velho. Eu não posso pegar uma porra de um cigarro, mano. Você ia pagar por isso? Não, eu ia roubar. Eu sou um bandido, tá vendo? Você esqueceu. Vai lá, você vai dirigir. Eita, Toretto. Caralho. Ah, mas esse cara é muito merda, velho. Como é que eles deixaram o cara pegar ele antes de salvar? Eita, porra. Acho que você vai ter que dirigir, hein? É, aí você vai ter que dar tiro, provavelmente. Nada, tô desarmado. Quanto nós pegamos de dinheiro? 20 reais, acredita? Agora a gente pode ir pra qualquer lugar do planeta sem nenhum problema. Acho que a gente já fugiu. Ah, porra, eu queria matar a gente. Quer dizer, maravilha. Você confia nessas pessoas? Sim, pare de se preocupar, Vicente. Não é para bom para o seu coração. Meu coração está bem. Eu só quero saber onde estamos nos metendo. Relaxa, senhor Paranóia. Confia nela. Além disso, ela me deve uma lasanha. Vamos pegar as armas. Se você está dizendo... Você precisa relaxar mais. Você tem que pescar. Vamos carregar mais um pouquinho do jogo. Para até carregar rápido esse jogo. Buongiorno. É um buongiorno. Buenos dias, senhor. Mas olha só, acho que a gente achou o nosso contato. É, moça do Máfia, é. Moça do Máfia? É, no Máfia 3 tem uma... Afrodescendente, assim. Achei ofensivo. Posta mais. Lembrando que isso está tudo gravado. Eu falei o nome correto. Entendi. Muito ofensivo. Sabe o que é ofensivo? É você mencionar a existência de outras raças. Além da nossa querida raça ariana. Isso é um puta de um absurdo. Caralho. Entendi. Fazendo uma curva para um lado sombrio da humanidade do nada, tá ligado? Por que você trazer a sua família na próxima vez? Eu estou. Eu ia trazer a minha família, mas eu acho que você não ia gostar muito. O que é que a gente veio comprar aqui? Não era picolé? Achei que era. Ah, era revólver. Eu confundi aqui a palavra parecida. Moça, me desculpa. Olha o picolé aqui, filho da puta. Eu tenho, turmada. Espera aí. É, não, vou deixar... É... Não, não. Vamos fazer do seu... Não, vamos fazer do meu jeito. Não, do seu jeito. Do seu jeito. Não, não vou, não. Tá bom, então vamos no seu. Não, vamos no seu. Eu estava zoando. Ha! Ah, droga. Eita. Caralho. Eu virei corajoso agora? Eu não sei, mas eu... Essa arma não funciona mais. Eu só quero a lasanha. Libera, moça. Eu tenho... Eu tenho um A7 3D que parece um bloco de dinheiro na minha mão. Pega aí que não vai cair que está tudo colado com o poder da programação. Eita. Ali, aquele macaco ali. Muito bom. Era uma chave de feno? Não sei. Pega uma arma, caralho. Porra, mas logo é MZC, velho. É, ué. Então tá, então eu vou pegar a snipe. Onde que eu atiro? Na moça de preferir. Ah, entendi. Enquanto isso, a mulher tá falando. E moça, será que você pode ter um pouco mais de cuidado? Isso porque a gente é discreto, né? Oh. Errei. Caralho. Porra, tinha que ter mais trocação esse jogo, né? Ah, vai ter agora. Agora que a gente pegou a arma. Snipe. O cara é sniper. Ou será que é melhor a 12? Não, o de sniper faz. A 12 é boa também, mas a sniper é boa pra caramba também. Tchau, dona Claudete. Agora que estamos com duas armas boas. Vamos pro México fazer um estrago. Eu lembro que a gente queria matar um cara, né? Eu não lembro o nome dele agora, mas... Claudio Amar. Isso, ele mesmo. Que era namorado, né? Sim. Do outro Claudio Amar, que é ele. E o nosso outro cara também. Dois Claudio Amar. E a esposa dele é o Claudio Amar. E tem o Claudio Amar Jr. Lembra? Esse é o... É o lore do jogo. Agora eu me lembrei. Lembrou? Tinha me esquecido. É que esse jogo daqui é o segundo jogo, né? O primeiro é Mario Kart 64, aí. É, por isso que eu me esqueci. No final do jogo dá um gancho pra começar esse jogo aqui, entendeu? Ah, entendi. Eu não tinha entendido. Agora eu entendi. Se a mulher vai fazer alguma coisa... Ih, ela vai denunciar a mãe. Só que eu quebrei a arma dela. Porque eu falei que a lasanha dela não era boa. Também? Quer vender lasanha congelada como se fosse natural? Alô, é do Domino? Seu creeper pediu uma pizza? Ah. Filha da puta. Eu jurava que ela ia pedir uma pizza. Não se preocupe com isso. Você não sabe o que ele é. Entendeu? Bom trabalho. Esse daí é o Harvey Capanga, né? Eu acho que é. Capangarvey. Ele é o Capanga do Batman. Olha lá. Harvey! Contrei ele. O quê? Aquele bof maravilhoso que você tava atrás na balada. Contrei ele. O quê? Aquele pirulito que tem 12 sabores. 11 deles é rola. Isso, exatamente. Tem mais grossa, mais morena, mais branca, mais veiuda, mais... É, deixa pra lá que já saiu do Family Friend. Tá, saiu. Só um pouco, só um pouco. Ah lá, acho que é a... Ai, droga, pegaram o lado ruim dele. A foto ficou horrível. Olha a minha senhora. E ela vai ter um aborto. Não, acho que é dor de barriga mesmo. Comeu muita lasanha. Ah, ela tá grávida de uma lasanha, tô ligado. Isso. É cocô, né? Se um italiano tem um filho, o feto é uma lasanha? Hum, eu acho que eu sou italiana, então. Caralho. Porra. Tá aí, foi inesperada essa. Eita, eu vou ter que las... Não, 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 eita. Deu vontade de comer lasanha agora. Lasanha de quatro queijos? De até cinco, porra. Acabei de comer duas pizzas. Ô, louco. Devia ter feito três logo. Pizza congelada? Aquelas pizzinhas menorzinhas? Que não é tão menorzinha assim, só que... É metade de uma pizza família. Cada uma. A gente não ia pro México? Não, não. México é o nome do filme que a gente vai ver. Você confundiu as coisas. Ah, tá, entendi. É tipo aquele chocolate, né? Entendi. Sim, mexe chocolate, exatamente. Exatamente. Isso. Tipo, da tiquititas. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Chocolate. Não, pera. Caralho, não é isso não. Gaspatio. Ah, tem uma... Tem uma... Tem sátira do filme. Gaspatio. The Calm Before the Storm. Não, pera. Isso é um filme de verdade, né? The Calm Before the Storm. O que 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 ele falou? Pra eu conseguir uns trocados... É, eu quero ligar pra Cláudia. Cadê? Você precisa de dinheiro. É, então. Precisamos assaltar as pessoas aí. Vamos roubar esse mendigo aqui. Pera aí. Você dormiu com a minha melhor amiga. Eita porra, você tá no meio de uma briga de casal? É, viu? É só a colher. Caralho. Pô, que beleza. Como é que ele vai roubar? Vou perguntar como foi a guerra. Eu quero a moeda dele. Então rouba, tô distraindo ele. Que mais legal do que distrair um mendigo pra roubar a única moeda dele, não? Ah lá. Uma ótima, uma ótima, uma ótima coisa de se fazer. Vou acender a luz. Ô, tá vendo? Acho que você vai ter que roubar o mendigo mesmo. Ah, ou você pode fazer do jeito certo. Que é só falar com uma pessoa. Não preciso de nada. Alguma recomendação? Eu teria mexido a porrada nele. Só porque o cara é francês, velho? Claro. Aqui você vai. Você é bem-vindo. Obrigado. Aí, agora eu vou lá ligar pra Judite. Judite. Vou falar com esse esporro aqui. E o cara se mete no meio da conversa. Sim, eu me importo. Claro que eu me importo. Eu não me importo. Só como a garota aqui fez quando você estava conversando com outra garota. Pelo menos alguém me compreende. Ok, ok. Olha, eu me desculpe. Eu não sou a quem você deve me desculpe. Ok, tudo bem. Eu me desculpe. Você diz isso como você quer dizer. Eu me desculpe. Eu não acredito em você. Sim, eu estou bem. Obrigado. Olha, eu preciso de voar em algum lugar. Ah, amanhã. Você pode fazer isso funcionar? Ok, ótimo. É, eu começava todas as aulas e eu sumia. Opa, peraí. Sim, eu fiz. Mas eu preciso ir. O que? O que você está falando? Você está ok? Eu estou bem. Mas eu preciso estar em algum lugar agora. Ei, você não pode apenas ir embora. Eu não estou indo embora. Mas algo aconteceu e eu preciso estar lá. Ok? Vincent. Nós estamos muito longe para voltar agora. Você precisa falar comigo. Diga-me o que está acontecendo na sua cabeça. Porra, eu quero comer um calzone. Diga-me. Eu só queria um croissant. Por isso, eu queria ir embora para longe de você. Você só quer comer lasanha todo dia. Eu não aguento mais, Léo. Preciso comer comidas da minha itali... Da francesice. Esqueci qual era a palavra. Saiu francesice. Não existe essa palavra. É, só em videogame que isso existe. Coloquei uma rola de borracha na ponta da arma para fazer menos barulho. Ela pode cutucar. Ela tem um pênis. Oi? Ela tem um pênis. Eita, fuleu. O nome dela é Beto. O nome dela é Jennifer. Eu conheci ela no Grindr. Ela tinha um pênis. E eu não sabia. Cadê as armas? Foge, foge, foge. Posso correr? Corre, corre. Corre. Por que esse idiota corre igual ao Exterminador do Futuro? Olha lá. Ele vai andando. Olha que doente. Vai. Empurra. Empurra essa caixa. Ah, tem que apertar a hora. Ops, precisa apertar a hora. Não tem ninguém empurrando a porta, caralho. Ai, não. Meu Deus. Deixa eu empurrar essa porta. O ar está abrindo, cara. Caralho. Ai, o Chazineiro. Corre, corre. Ai, eu estava olhando para... O que eu tenho que fazer? Ah, não. Sobe, sobe. Você sobe, você sobe. Olha que eu subo. Aí, na... Aqui? Aqui. Ah, aqui. Tem um lugar aqui. Ai, caralho. O cara vai... Ai, caralho. Cadê? Vai, vai, vai. Vicente, distrai ele com a sua cara. Vai. Vai. Pula, pula, pula. Pulei. Eu estava com medo. Eu não queria me expor o perigo, sabe? É perigoso ficar pulando assim. Entendi. Chega aí. Chegando, estou chegando. Ele vai entrar. Vai, não. Essa porta é muito pesada. Ele não pegou o machado. Ah, ele pegou o machado. Por que ele não pegou o machado antes, você quer dizer, né? É, então. Fodeu. Nossa, agora ele vai atirar o seu corpo. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Minha cabeça, eu preciso dela para viver. É importante. Isso, isso. Bota a cara ali para ele acertar com uma facilidade. Um no onça. Dividiu a tela em três. Muito bom. Porra. Nossa, a animação desse cara atirando está bem merda, hein? Você viu a cara dele? Eu vi. Meu Deus do céu. Você está ligado que a bala atravessa essa porra, né? Por que não está atravessando, eu não sei. Mas olha só, a gente vai... Ah, vai ter que ser você primeiro. Vai lá, vai lá. Está tranquilo. Ô, queridão. Calma aí, calma aí. Ai, o meu boneco levantou, velho. Você viu? Schwarzenegg. Calma, Schwarzenegg. Sistema do futuro. Mano, você vai ter que pular em cima dele, aí. Eu vou meter ele em um porradão. Vem buscar. Nossa, esse ano. Parece até a novela mexicana. Nossa, eu vou ter que chegar aí. Estou indo, estou indo, estou indo, Beto. Calma. Ai, cara. Já ia trocar de mão para apertar mais rápido o botão. Tu está mais na zero, né? Querido, você se livrou do cara porque você não pegou sua arma. Deixou de ser burro, velho. Eita. Aperta o botão. É só segurar? Não, tem que apertar. Ou eu tenho que apertar mais rápido? Vou apertar rápido. Aperta mais rápido. Tá bom. Aí. Eu ia só ficar segurando ali porque... Né? Agora nós fizemos um presunto. Já tem presunto. Olha, Vicente, arrumei o presunto para a lasanha. Que delícia. Eu odeio presunto dentro de lasanha? Não combina. Ah, depende. É bom. Eu sempre tiro quando eu faço lasanha de forno, de micro-ondas, de caixinha. Achei que você ia falar que sempre que você faz lasanha de presunto e queijo, você tira o presunto. Ah, e sempre que eu como sorvete napolitano, é sorvete napolitano sabor chocolate. Toda vez. Entendi. Acabamos de ter um bebê. Eu e você? Não, seu Jota, minha esposa. Você sempre fala assim comigo. A gente não é casado, né? Eu cala a boca. Só que é muito complicado. Entre minha esposa e eu. E eu? Você não, Léo Caralho, toda vez. Será que é? Será que não é do Harvey? Claudio Marro. Imagina se o filho dele era do Claudio Marro. Ia ser engraçado. Engraçado é uma palavra meio fora do... Engraçado pra quem? Pro Harvey, com certeza. Exatamente. Claudio Marro. Eu sou o Marro. Eu sou o Marro. Vincent, eu preciso te confiar nisso. Você pode me confiar. Ih, rapaz, virou um casal gay. Isso, vamos continuar conversando do lado do cadáver que pode comprometer a nós dois se alguém entrar aqui. É claro, larga uma arma ali, né? Muito bom. Com certeza. Ele deixa na arma do crime ali, inclusive. É, então. Eles são muito inteligentes. Ah, agora voltou nessa parte. Voltamos pro avião. Quando você me disse que era seu primeiro filho, naquela hora eu já saquei, porque eu sou, sabe? Eu sou inteligente, eu tenho um sexto sentido. Ela não sabe que eu sou francês. E ela odeia francês. Eu tenho medo que ela vá no show do John Kleber e descubra. Cada vez que nós falamos, foi como uma parte de nós morreu. E quando isso finalmente aconteceu, um dia em que nós descobrimos... Eita, porra. Essa mensagem... Eu jurava que a mensagem tinha sido no jogo. Achei que ele fossem pegar o celular pra ver. Esse jogo você passa em que ano, né? Eu não prestei atenção nisso, não. É, eu não me lembro. Você viu algum smartphone ali? Não. Acho que não. Será que é nos anos 80, 70? Não, eu acho que não é tão velho, será? Não sei pelo estilo do cabelo dos caras aí. Eu acho que é os carros também. É, né? Deve ser uns 70, 80. E nos Estados Unidos, né? É a tecnologia que a gente tem hoje. Exatamente. É o hospital, né? Chegou aqui agora. Exatamente. Deixa eu falar com esse senhor aqui. Essas placas são tão confusas. É, tem que saber ler pra poder entender o que tá escrito. Ah, não. O cara tá perguntando se eu sou médico dele. Vai se fuder ver. Ei, Vincent. Onde que eu escolho no corpo, Vincent? Quem é essa moça? Vou pegar o corredor, fazer o quê? Oh, posso ler o jornal. Caralho, tinha o jornal com a nossa foto do lado da mulher, velho. É, senhora, você leu as notícias hoje? Não, mas eu fiquei sabendo que dois caras fugiram da prisão. Um italiano e um francês. É, moço, o senhor pode esperar aqui um minuto? Eu preciso fazer uma ligação. Não, velho. Não vai fazer isso. Vai jogar o joguinho? Nem sei como é que joga isso. Como é que joga isso? Meu Deus do céu. Uh, Elevator. Ué, querido, eu sei que eu sou o fantasma do quadrinho, mas... Pelo amor de Deus. Olha o Fred Mercury de Franja. Franja Mercury. Aproveitar a opção de a gente derrubar ele, né? Caralho, Franja Mercury, velho. Será? Com certeza. É, eu fui no céu-chão semana passada, no Queen. Ele parece mais o cara do Hothead. Do Hothead. Do Hothead. Do Hothead Chilly Poppers. Isso. Muito boa. O Antônio... Antônio Kiss... Tadilha. É... Sair na base da conversa, claro. Ah, você não deve saber de onde o Jake Gage acabou de fugir da cadeia e a gente não conhece muita gente aqui em volta. Porra, um gênio. Eu sou um gênio. Gênio? Gênio? Tá, encontre a Carol. Ei, Vincent, essa é a Carol? Obrigado. Esse é o hidrante, Léo. Eu acho que é. Ei, Vincent, olha o que eu sei fazer. Corrida, corrida, corrida. É, eu sou muito bom do que eu pensava. Peraí, como é que eu faço isso? Não entendi. Você pegou o Tony Hawk aqui? Não, mas tem que segurar. Ah, tá. Tô ganhando. Cala a boca. Tá ganhando porque eu quero perder. Ai, tem, Vix. Regola a seruca. E aí, porra. Ah, valeu aí, ô, professor Xavier. Professor Xavier Pro Skater. Vai. Será que dá pra eu te derrubar? Ah, não dá pra eu te derrubar. Ganhei. A música funcionou. Droga. Beleza, vou achar minha mulher. Droga. Eu jurava que ia funcionar por mais tempo do que isso. Deixa eu falar com a Judite aqui. Cadê você? Onde é que você tá? Ah, aqui. Ah lá, você vai lá ver. É o filho? Eu vou conversar com essa moça aqui. Ah lá. Caguei pro seu filho. Com certeza tem uma menina. Não, é uma menina. Eu conheço o formato, foda-se. Eu vou falar isso. Você vai comigo, querido? Calma aí, eu quero ver se... Eu quero convencer ela que é um menino. Ah, a outra idiota falou que ela acredita na vidente. Beleza. Vamos lá pra você conhecer, meu filho. Porra, velho. Bem, conheceu o Claudionete Jr. Opa, e aí, beleza? Claudio Amar. Que Claudionete, velho. Claudionete não é o nome que existe, tá vendo? Que isso? É que é ele agora. Você misturou Claudio Amar com Claudete, porra. Isso. Claudio Amar. Você tá bem? Quem é você? Eu tô bem. Vincent, o que você tá fazendo aqui? Aham. Esse filho é do Harry. Ela é minha filha. Na verdade, isso daqui é um boneco que eu achei no chão. Ele é meu novo marido. Porra, Vicente, de novo. Você fica casando com todo homem que você encontra na rua, caralho. Toda vez essa mesma merda. Tá, agora você fica aí de olho pra ninguém chegar aqui e atrapalhar a gente. Tá, vou ficar... Eu acho que você pode sentar aí do lado, né? Será? Não. Será que tem alguém pra conversar aqui? Vai dar uma exploradinha. Ah, ele vai cortar... Ah, me cortou. Eu conheci a Claudionete Marjorne. Ela é tão feia. Igualzinha ao pai. Eu não. Ela seria muito mais bonita se o jogo tivesse lançado pro PS5. Porra, peraí. O senhor andou comendo a lasanha. Por acaso você andou saindo com o Léo? Acredite em mim. Que a lasanha não faz bem. Já dizia Hebe Camargo. Exatamente. Às sete e trinta, bicho. Às sete e trinta. Ô louco, bicho. Ei, será que eu posso comprar alguma coisa aqui? Fizicola. Essa armar que existe ou é tudo genérico? Eu não sei, mas a polícia chegou. Nada. Ih, fodeu. Mas por quê? Aquela filha da puta tava vendo no jornal, não tava? Puta chama. Se a atirar estamos no hospital, o único lugar no qual não seria tão horrível se alguém tomasse um tiro, certo? Eu vou fugir pela janela. Toma. Pegue sua lasanha de frango. Toma. Eu coloquei dois trouxinhos de cocaína dentro dele. Porra, que choro alto, rapaz. Ah, acho que é meio alto pra pular, não? É o... É a Black Canary. Cadê eu? E eu? Eu fui pego? Que que foi? É, 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 é. Cada um por si, cada um por si. Nossa, eu tava até com saudade de ver o gráfico do jogo sem estar com duas telas, né? É até bonito, assim. Ah, agora é você. Ô, com licença, senhora. É... Eu vou pra cá. Será que eu posso roubar? Ô, caralho. Nossa, se fodeu. Ai. Eu tô apertando junto. Não precisa. Joguei o cara ali no armário de vassoura. Turn right. Não. Não deu. Ai, botou o risco no mouse. Eu apertei pra você. Ai, botou o esquerdo no mouse. Botou o esquerdo no mouse. Eu vou ter que apertar outro botão? Acho que não, né? Eu acho que não. Acho que serve os dois. Ih, fodeu. Olha aí, oi. O que eu vou fazer? Te ajudo? Ai. Ih, o oficial... Meu Deus. Tá atrás aí. O Terry Crews tá atrás de mim ali. Cara, tá longe de seu Terry Crews. O cara é magríssimo. Acho que a palavra certa era magérrimo, né? Eu falei. É magérrimo. Magríssimo. É a mistura de magro com o Tom e Jerry. Com o Tom e Jerry. Não, pera. Aí é magérrimo. Ai, ai. Ué. Cara, esse cara é muito lento. Esse cara é muito lento. Ele tava atrás de mim. Se esconde, se esconde, se esconde. Tá tranquilo, Murphy. O cara me viu entrar. Por que ele não tá batendo na porta do outro lado? Por que você tá... Ah, eu tô stealth. Como é que eu saio? Tá tranquilo. Quando você fica nas sombras, você fica... Quando você fica nas sombras, você fica... Sombra o caralho. Eu sou o fantasma do quadrinho, garoto. Ah, entendi. Tá tranquilaço. Agora eu tenho que ver a sua câmera. Vou passar do lado do cara e não vai nem me ver, ó. Fala aí, galera. Uh, 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 uh. Os otários. Puta que pariu, tá trancado. Que becil. Puta que pariu, fantasma do quadrinho. Aí, agora eu vou ter que pular. Nossa, rasgou todo o braço. Ah, aí fudeu. Eita, porra. Eita, tava operando o alienígena ali, você viu? Eu vi. Engraçado, parecia o que eu ia falar. Amigo, deixa a porta aberta. Ah, não. Ele desapareceu sem nem achar nenhum astro. O que será que ele fez? Eita, porra. Uma tauba. Uma cadeira. Isso vai dar certinho? O que eu faço? Você corre. Onde eu posso... Eu não consigo mexer. Ah, consigo sim. Olha essa câmera, velho. Acho que eles não queriam... Acho que eles não queriam gastar dinheiro modelando o ambiente inteiro. Ah, vai se fuder. Virou Street Fighter, velho. Baixo, frente. Soco. Hadouken. Virou aquele joguinho que você ia andar na rua. Como é que manda Hadouken? Olha. Até que tu, velho. Toma. Como é que era a música antes do Street Fighter? Eu tô cantando Final Count, não. Fiquei com essa porra na cabeça. Eita. Agora você vai dar um... Eita. 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 AENA. Que porra foi essa, velho? Se conectou. Wtf. Bem na hora do tec-tec-tec-tec-tec-tece. Ah, mano. Eu ia usar meu especial agora. Olá, amigos. Tudo? Oi, amigos. Tudo bem? Boas, pessoal. Eu sou o Barney, o cracudo. O dinossauro da favela Quer comprar um pó? Ei, criança, quer comprar um pó? Como vimos no capítulo anterior De eu, a patroa e o namorado Agora eu vou meter ele a porrada Porra, eu tava Eu tava me prevenindo Pra isso não acontecer e tomei Nossa, caiu igual uma bailarina ali Nossa, caiu Toma Puta que pariu, o cara tem Eita, subi na mesa, o que que é isso? Esses são os efeitos Para as pessoas que não podem enxergar Fluffy, Fluffy Bom trabalho Olha, na falta de visão Puta que pariu Eita, foi encoxado Ah, botão direito Ah, aí foi capricioso Você viu? Nossa, foi você que fez a trilha sonora de trapalhões Que é isso? É a trilha sonora faqueira Mano Que que é essa porra? Essa zonomatopeia Ah não, uma porta Eu jamais daria um chute pra abrir ela no hospital Que sorte Apareceram dois guardas na hora que eu saí pela janela Conveniente Eu não acho que ele seja tão estúpido Eu não acho que ele seja tão estúpido Ô Ô Fábio O que que é isso aí passando na frente da janela? A gente, Fábio Eu acho que o fugitivo tá do lado de fora do prédio Eu não sei Mas por que que a janela tá aberta então? Eu não sei Opa Fugiu Agora você desce a escada É, lógico Pega um carro da polícia e te espero lá embaixo Show de bola Nenhum desse policiais ficou olhando o prédio? Do lado de fora? Cadê o cerco? Nunca jogaram Rainbow Six, cara? Caralho Ainda fazendo quebra do patrimônio público Né? No hospital particular Exatamente Agora você vai atirar na polícia Eu vou não Vai Será que eu vou ter que atirar mesmo? Vai Não, eu vou atirar nesse cara aqui Eles vão pegar você e atira Sai Sai de pé Ah, eu tinha que andar pra trás É É só eu dar tiro Ó Toma aqui ó Vai acabar a bala Não, é bala infinita esse revolver É daquela Safra de 98 Dá um tiro neles pra não ver o quanto é isso? Não dá Eles já tiraram pra cima Ah, entendi Eu vou colocar essa cadeira aqui Ele tá tirando pra cima Cuidado Ah, a mulher entrou na porta Tá vendo? Puta que pariu Eu acho que você tem que largar ele Porque eles não vão parar de vir Eu quero ver até onde ele vem Acertar aqui no negócio Viu como a bala é infinita? Eu não falei Ó Recarreguei essa arma Ó, ó Eles vão te pegar Eles vão te pegar Entra Achei que eu tinha mais tempo Fudeu Sai Vai porra Eles vão te pegar Vem Chuta Tá tranquilo Tá tranquilo Eita porra Eita caralho Eu tô com a mão dentro do peito O cara tá Eu dei Que sorte Não, pera Esse policial tá morto Há meia hora já, velho Deu fatality do Kano nele Tô com o coração dele na minha mão Eita Vou pro outro lado É, fudeu Ah, deixa eu dar uma sentada Você tem que sentar Taveira, você tem que sentar Bata Taveira Eu imaginei que eu tivesse Só que eu achei que desse pra conversar com alguém Nada Policial não tem conversa não Tem que sentar logo Vou sentar Será que eu não posso falar com a mulher aqui Enquanto ele vem? Arrisca aí, velho Arrisca, vai Fala com a mulher Fala com a mulher Fala com a mulher, vai Eu quero ver se fala com a mulher Vai, 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 vai É, não funcionou? Não, vai, deu ruim Deu ruim Deu ruim Não funcionou? O que que eu Ué, ele teleportou pro outro lado? Não, não apareceu a opção de Então por que que ela tá amarela, essa porra? Porque eu acho que ela não podia me ver Porque ela ia me denunciar Provavelmente foi ela quem me denunciou Ah, entendi O que você tá me dizendo é que a culpa é toda sua, né? É Vamos sentar, vamos sentar Vai lá, dá aquela sentada legal, hein? Aquela sentada de respeito Ah, como eu estou aqui esperando alguma coisa do meu parente que foi atropelado Nossa Não tô fazendo nada de suspeito aqui O cara tá rezando, véi, que porra é Nossa, ele tá um pouco desconfiado Pior coisa que você pode fazer nessa hora é baixar a cabeça, não? Sim, né? Mas você tá passando mal com dor de barriga Então, a dor é na barriga, não na cabeça Mas você tá com seus braços contra a sua barriga? Nada a ver isso aí Eu acho que vai dar ruim eu tentar sair direto, porém Claro que não Eu tenho que sair depois Vai dar ruim pra mim, 100% Hehe, tô quase na rua, hein? Resolveu dar uma lambida na parede, hein? E aí, deu merda Tá aqui, ô palio Fudeu, fudeu, fudeu Pula, 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 pula Eu vou ter que pular? Vai Ah, aí doeu, hein? Hum, ainda bem que eu tô no hospital Quem está ali? Ih, caralho, eu chegando ali Chuta essa porra, chuta essa porra Puta, todas as portas desse... Essa porra tá trancada, velho? Ah, fudeu, mano Atira nele, atira nele Eu tô sem bala Ah, tá de sacanagem, né? Caralho Você luta pra cacete O cara vai chegar com o carro pra cima, é isso? É, então... Mas como que eu vou... Ou você vai embora, você que sabe Ah, você tem arma, né? Pega a arma Não tenho Desce! Aí, o nosso carro Pega a arma aí Cara, esses caras chegaram rápido, velho Que isso? Ah, eu tava com a chave no meu bolso Ele tá economizando a arma pro México Porque ele podia simplesmente pegar a arma E atirar nos caras, né? Caralho Valeu, Onil Agora tem 5 mil policiais ali Eita, o cara tava batendo a asinha ali, viu? Vou fazer a dança do robô aqui no meio do barulho Eu jurei Eu jurei que ele ia jogar capoeira Caraca Que? Eu travei Corre pro carro Eu travei Eu travei Ah Vicente, me espera Eu vou levantar Eu dei uma canseira aqui Pera aí Eu travei no policial, você viu? Caralho, velho Aí foi trollagem do jogo Eita, você Nossa senhora Esse jogo é muito bugado, velho Vai, pô O que você tá falando? Tava aqui Testando o motor do meu carro Ah, entendi Pra ver se ia pegar Ó a dancinha A dancinha do robô aí, ó Paranáui Paranáui Paraná Paranáui Paranáui Paraná Deixa eu fugir agora Ai, ai Eu tomei 5 tiros já Está tudo bem, Léo? Está tudo bem Eu tomei 7 tiros apenas Ainda bem que você tem 8 vidas Porque você é um canguru Ah, você está me chamando de um gatinho manco? Um gato manco tem menos vida? Hum Não sei Se ele não tem uma perna Talvez ele tenha que ter 8 É, pode ser Um gato tem 7 vidas ou é 9 vidas? 7 vidas Porque em inglês é 9 É? É 9 lives Ah, não Em português é 7 vidas Tem certeza? Aham Pra você ver como o dólar Tá super valorizado, né? Até a vida do gato Diminuiu de preço aqui É É que aqui é real, né? Uhum Agora não vai... Ah, não É Ô Ô, dona Hebe Camargo Tudo bem? Isso é Ana Hickman Ana Hickman? Não, porra Tá bom É a Eliana Eliana Hickman É a Eliana Hickman Que é o marido do... Eu tenho uma pergunta sobre esse avião Qual é? Ele voa? Seu idiota Onde vamos? Hum México México? Você tem que me brincar Isso é muito longe Eu não voo para o México Emily Você sabe que eu sempre te pago bem Se você quiser ir ao México Você tem que me pagar muito mais O dobro do peiro Eu só posso comprar Três cheese bacon Mulher, onde você está comprando cheese bacon Que é tão caro? É uma hamburgueria gourmet É daquelas que diz que faz hambúrguer de qualidade pelo preço baixo Mas o preço nunca é baixo Ah, o cara que a gente torturou Isso não é o que eu faço Você sabe isso Você sabe que você tem que me confiar, Harvey Eu prometo, por favor, por favor Deixe-o ir Oh, obrigado 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 Oh, Deus Você está fazendo a melhor coisa, Harvey Ele vai deixar sair, por Céu Hum O que você acha? Olha, ele está falando japonês, você viu? Exatamente Sabia que ia ter mais outras línguas de estrangeira, não? Ele deixou você ir para o céu? Uhum Que bondoso esse, Harvey Eu sei o que eu Ei Aqui você vai Um belo colete Você está pronto? Vou colocar esse colete aqui, porque você nunca sabe quando você pode tomar um tiro quando você está dentro de um avião Ah, eu achei que ia ficar mais esquiloso Hum Para a missão, é claro O que eles vão pensar é que somos da SWAT Isso não é uma coisa ruim quando você está tentando ir atrás de um traficante? É não O pessoal da SWAT não se veste de SWAT para ele ser facilmente identificado, até onde eu sei, né? Então nós somos da... Da... Asfark, pronto Da o quê? Aquele grupo terrorista, Asfark Asfark É Conheço não Que a nossa presidenta fez parte Ah é? Então é que isso aí pode dar mais problemas É o vice-costeldo depois da malária Vai muito da merda isso Exatamente o que eu pensei Sim, sim Vai É você, apertou É você de novo Consegui Por que que eu não ganhei o ponto? Não entendi essa Não valeu Foi roubo Foi roubo Taveira Foi roubo, Taveira Que porra foi essa? Ah, como assim? Agora valeu, foi bom Mas tá bugado Eu sou o mestre do Granite Brothers Tá bugado Tá bugado Agora virou o boneco Josias Eu sou o boneco Josias Ah, você me distraiu Olha o que você fez Tá vendo Eu vou ganhar Eu preciso ganhar Pelo menos essa Eu perdi todas até agora Que a gente jogou Ah I don't believe Eu sou o mestre do Granites Eu quero jogar mais uma partida Bora, monstro Isso aí é 37 anos, caralho Levanta essa porra, porra Levanta essa porra Como quem chupa uma rola Não, que porra é essa? Chupa uma rola, meu irmão Que porra é essa? Agora é você Fiz 10 Vou fazer 30 10 é difícil A 10 é difícil Peraí que eu vou ter que trocar o dedo aqui Ai, perdi o botão errado Olha como é difícil a 10 Teclado desgraçado Perdi o mais de novo O louco, monstro Vai perder Teclado desgraçado Teclado desgraçado Vai, teclado miserável Acho que eu tô progredindo Jesus Enquanto você vai Enquanto você vai Quero não vou ter crota aqui Eu consegui dar Eu me recuso, tá? É preciso Miséria Só aceita Não Não Ah, ok, foda-se Caiu Ah, levanta com tanta facilidade Que corno miserável Vem Taveira, meu teclado é ruim Taveira A culpa não é minha Entendeu? Se tivesse teclado Bom, mecânico Aí até ia Tá certo Eita Agora acabou Se você me ganhar Eu vou ficar muito puto Ai Se chamava Ganhar o mestre do Granete de Broters Ai, bosta Atravessou teu bagulho Pra mim Ai, seu Ai, meu Deus do céu Ha! Consegui Ah, que isso, véi Você tá roubando? Não Mas como assim, mano? Ah, quando o cara tem skill O cara tem skill, né? Ah, entendi Olha isso O seu é muito bugado Não é não O seu tá bugado pra mim também, porra É só conexão Oh Oh Consegui Oh Isso é muito roubado Cala a boca É que aqui precisa de skill, né? Né, ô Taveira? Não é só comprar um teclado mecânico Pra fazer todo o trabalho Por você Entendeu? Dessa não valeu Aham Ah, é Eu deixei você fazer um ponto Pra você não ficar muito triste, né? Ah, entendi Eu também deixei Porque, né? Entendi Porque eu tô ganhando Claramente eu preciso de mais pontos É, eu vou deixar você ganhar mais uma vez Tinha muito f... Porque eu tô... Eu vou pegar o avião Tá bom Eu sabia que você não ia aguentar Com um trem without freio Não Entregar o diário O que eu tenho que fazer agora? Só entrar? E voar? Abri o portão lá pra nós Como que eu abro o portão aqui? Ah Ou tem um botão? Ah, não Aqui Você podia ter me ajudado Ah, não Você é forte Você é jovem Ah, você que tava levantando Trinta quilo ali Olha meus músculos Como é que tão saradão agora Ah, é? Ah, lá as veia Parece até que tem sangue nele É, e aí? Ué, tá aberto já, caralho Você não abriu o outro lado Ué, mas... Ah, é Esqueci que o portão está em dois lados Mas a culpa é sua Eu falei pra você abrir Eu acho que eu vou a pé pro México Caralho, nunca calhou tanto Eu acho que eu vou a pé É, talvez não Tá bom, Léo Você tá dizendo Sobe seu porra Ele não devia chamar Léo Léo não é um nome muito italiano Ele devia chamar Garpaccio Garpaccio? É Garpaccio é o nome italiano Não, mas... Mas aí... Podia chamar lasanha Lasanha É sobrenome bolognese As únicas palavras que eu tenho Em italiano na minha cabeça É comida Sobrenome bolognese é bom Tá me dando fome essa porra Eu achei que era um senhor dirigindo Quase o cabelo branco Dirigindo se fosse o ônibus escolar, né? Ele tá pilotando Dirigindo meu carro Dirigindo Dirigindo meu carro Eu vou ao México dirigindo meu carro Que meu avião chama carro Carro em mexicano, é isso? É avião E avião é carro Isso Dizendo que você vai se mudar comigo Eu não mexo A gente estava mal Resolvi escrever uma carta pra ela E funcionou Era um pedido de divórcio Agora nós estamos dois bem felizes Um pra cada lado Eu não sei escrever, Léo Mas você não era o inteligente Obrigado É um pouco alto Caralho Vou alcançar essa nota Peraí Acho que é isso Olha lá, esticar os braços As pernas pra cair mais devagar E manobrando Você vai fazer bosta Mas tudo bem Léo, lembre-se que você tem que cair para baixo Não pra cima Tá ok Vambora Se você cair para cima Você vai para a estratosfera Eita porra Nossa senhora Caralho, foi cuzão, hein? Ô Vicente, eu tô caindo direitinho Então Ah, deu alt-tab no meu jogo de novo Meu Deus do céu Não, não Nossa, meu jogo foi dando alt-tab Sozinho Olha, tem que cair ali no ponto marcado Você tá caindo? Caralho, meu Cara, meu jogo tá dando alt-tab sozinho O que que tá acontecendo? Peraí, não puxa não Eu tava voltando pro jogo Eita Caralho, esse pai Você trollou Não foi o jogo que fez sozinho Me ajuda Desce aqui Eu tô tentando Eita, caralho Vem pra mim Vem pra mim Você quer vir pra mim, caralho Eu sou burro Eu não sei mexer no ar Ai, meu Deus do céu Eu sou burro Ah, só isso? Que filho da puta. Ah, melhor hora pra você conseguir uma confissão de uma pessoa depois do paraquedas dela ter saltado quando estávamos jogando os pai caindo juntos e ela estará agarrada com você junto com o seu único paraquedas. Agora vamos jogar pub. Ousamos, temos que fazer o loot. Tem que pegar o loot agora. Viu se caiu gente morta? Não vi ninguém não. Agora, por que você teve que mencionar pub? Podia ter mencionado a pex, né? Bem melhor. Mas não, a pex não tem paraquedas. E daí, mas é melhor. Ué, eu vi você perder a sniper, como assim? Ahhhh... Mas Vicente, eu coloquei a sniper no meu cu antes de pular nem paraquedas. Você achou que eu fosse deixar numa maleta? Não posso fazer tal coisa. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Aquela posição agradável de novo. É claro. Tá vendo? Sabe o que acontece no final desse jogo? Não quero saber. Ah, então vamos parar, porque a gente vai chegar no final dele alguma hora. Ah, entendi. Assim, você não quer saber para sempre? Ou em algum momento você vai querer saber? Ah, não. Em algum momento eu vou. Ah, tá. Agora, ainda não. Então vou te dizer o que acontece. Ah, que bom. Eles terminam a missão dele, matam o Harvey e depois se casam. Ah, que lindo. 3, 2, 1... Vai. Tem outro ali, ó. Eu acho que eu errei o cara. Eu errei várias vezes o cara. Eu acertei. Eu acho que nem podia ter ido stealth, né? Stealth de qual é a rola, meu irmão? Ah, valeu. Tancou, tancou. Tancou o tiro. Viu? Atirei na setinha. Bora. Ai, eu não consigo pular. Ué, como é que eu desço? Pula. Pula. Como é que pula? Como é que você desceu? Pelo lateral. Por aqui? Hum. Ué. Que deu. Aí. Meu querido, pula essa porra. Estamos voltando pra prisão? Porra, numa ilha? Não, não. A gente tá no México, esqueceu. Ah, é verdade. Caralho. Você esqueceu toda essa parte do avião que a gente acabou de passar. É que eu quero ficar preso no México. Entendi. Eita. Caralho. Temos um sniper mexicano. Um sniper mexicano. Hoje, na sessão da tarde. Cadê esse cara? Eu quero matar ele. Será que eu consigo acertar o tiro? É, não. É, acho que não pega, não. Ele também é bem ruim. Não deve tá compensando o drop bullet. Ballish drop, quer dizer. Eu sou o fantasma do rifle. Esse cara é muito ruim, velho. Deve tá lagado. Ele é muito vesgo. Olha lá. Foi assim que Napoleão perdeu a guerra, hein. Foi assim. Atacado pela retaguarda. Tá porra. Por uma rola furiosa. Oi, aqui. Também. Napoleão. Aí. Vai que, né? Cadê esse porra? Ah, beleza. É, agora você vai ter que matar ele. Perdeu. Por que que ele não usou a arma dele pra Tianga? É porque, né? Ele não gosta de violência. Aí. Dá cover. Errei. Errei. Errei de novo. Acertei um. Acho que acabou. Não, tem mais. Tem mais, cuidado. Ah, cara. Eu não tava preparado pra trocar tiro a 50 FPS. Ah, aí é meio complicado. Passou perto. Não. Passou perto. Se nem o cara me acertava. Aí. Tem mais ali. Nossa, cara. Vou 3 metros pra mim. Ah, valeu, Ximen Sigal. Deu um rolamento ali. Caraca, olha. Olha. Meu Deus. Esse jogo tem o headshot mais satisfatório que eu já vi no videogame, velho. Tem um em cima na esquerda. Tem um em cima. Aí. Olha. 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 Tá malucão. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tá muito doido. Errei o tiro. Muito bom. Vou deixar ele lá, porque eu não sou fã de violência. Vou deixar ele lá e vou matar os outros primeiro. Eu não matei, rapaz. Eu sou assassino Kleber. Porra. Isso aí foi um rolamento planejado. Sou assassino e meu nome é Kleber. Ai. Assaceber. Eu não tô nem enxergando os bonecos. Caraca. Será que é uma ponto 50 aí, é? Sei lá, velho. Mas o cara tá muito longe. Caralho, velho. Tá tirando de canhão, né? Isso aqui é um mini canhãozinho, né? Ah, corre aí. Não, não. Saiu sozinho. Ah, tá. Tá bom que a gente tem bala infinita, né? Imagina, 30 bala pra passar junto. Tem que te puxar, eu acho, né? E aí, não é o problema. Vem cá. Ah não, eu que tenho que descer. Eu acho que você tem que pular. Eu achei que a gente tinha que subir. Vambora. Os cara aqui não consegue fazer nada sozinho. É, eu tava... Ei, tava. Que 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 ele falou? Nem vi. Tô rolando ali. Uiii. Tô rolando pro meu corpo. Tá, 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 tá. Que queita botar o... Aquele gif do Neymar rolando ali agora. Tá fedido hein? Eu acho que era chope. Eita, 7 e 30 Caralho, agora fodeu E agora, tem gente pra Cazamba Vamos tentar ir no stealth Stealth, caralho Não, tem cara vendo Calma, calma, deixa o cara vir Deixa o cara vir Deixa o cara vir Como é que eu bato nele Ah, se eu bato na perna dele, ele caiu, muito bom Beleza Ô, Cláudio Sai dessa porra daí, cara Para de ficar de desgraça Ah, muito bom Você viu como é que eu matei O cara aqui na frente, peraí Deixa eu passar, senhor, obrigado Esse cara é cego Ele vira, ele vira, ele vira Não tá virando Será que tem que matar todo mundo Antes de matar ele Eu acho que ele não vai virar, tá vendo Então vamos por aqui A minha cabeça tá muita amostra Eu tenho certeza que ele devia tá me vendo Aqui, ó Oi Olha como é que eu tô stealth Ah, já me viu Ah, não fui nem eu, então Não Achei que tinha sido eu É não, foi você Ai, ai, senhora Ah, mexeu, filho da puta Ah, tá Beleza Pô, os inimigos ficam tudo marcado no mapa, velho Tranquilaço, né A sniper é bem melhor Sei que ele dá vários tiros Errei Tô tentando acertar o estilo difícil Antes de acertar o fácil primeiro Gente, quanta carnificina Legal que é dois caras matando um cartel mexicano inteiro, né Ah, beleza, o cara tankou O cara tá tancando Tá de colete três Sério que eu errei Oh, boa Até agora eu não aprendi a sair da cobertura Tem que apertar pra trás Eu também, não Olha o carro da mulher aqui Ah, é o mesmo carro? É o mesmo carro? Acho que não é não Eu acho que é, não é? Qual exatamente era a ideia? Ah, só queria quebrar o portão Olha as ideias dos caras, velho Não dava pra pular o portão, meu Deus do céu Mas olha só Uuuuh, eu quero trocar de arma agora Se tá de M16, ele tá de quê? Agora eu estou de 12 Ah, eu ia pegar a 12 Eu vou ficar com essa aqui, então Você quer pegar a 12? Não, 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 deixa quieto, deixa quieto Vambora, vambora, tá tranquilo Tá tranquilaço, podemos ir Vambora, vambora É pra cá? Não é pra cá não? Aqui, ó Ah, é? Eu ia tirar de 12 Mas você já fez o favor, então Não Pra quê? Por que não gastar uma 3, 2, peraí 3, 2, 1 Vai Ah, eu queria uma K47 Eu também achei que tinha, mas não Na verdade tem várias no chão, né Vocês já não querem pegar Tá vendo? Você tá misturando a música da feiticeira com 007 Sabia que você pode vir, né Eles tão atirando em mim agora Ah, tá É que eu queria quebrar a porta Ah, nem fui dentro com a porta de madeira Grossa de mar pra você passar, véi E agora? Meu Deus, é um maluco É uma feiticeira Ah, eu vou morrer, morrer Você tá tomando tiro Morrer Mas correndo na frente do tiro Ah, quem diria que eles iam me acertar tiro Só por causa disso Você achou que você era o fantasma do tiro? O fantasma do tiro Posso ir agora? Peraí, peraí Não, pera, pera, pera Já fui Pode vir, pode vir, pode vir Nossa Peraí, peraí Vai, você Tô chegando, tô chegando Calma Ai, joga, joga, joga 3, 2, 1, vai Eita Ah, não Ainda bem que eu não precisava acertar na hora Oh, sai da Ah, essa cobertura, véi Meu Deus do céu Eu acho que eles viraram churrasquinho Por que você tá andando, cara? Eu tô correndo Esse jogo é easy Não precisa Só morri 7 vezes aí, tá, velho É Mas tudo proposital Ah, lá, aquela parte da piscina Tamo quase lá Não, se é que ele tá no mesmo lugar que... Ih, caralho Tem um cara aqui Ai, meu Deus do céu Tem que ser headshot Isso, distrai eles, distrai eles Eu prefiro matar eles, não é melhor? Pega lá do canto Ai Ai Por que se esconde? Nossa Ah, o tiro espalha muito Passamos já Pô, tem tanta arma no chão, véi Queria pegar uma carro Vamos nadar? Vamos Ah, não dá pra nadar Seria uma... Seria uma interação meio tosca de colocar uma hora dessa, né? Que isso? Ah, quebrei isso... Que isso? Olha, olha Nossa A estátua é toda quebrável, olha É? Peraí Acho que parou de quebrar É, parou de quebrar Tá quebrando aí nos pedaços Vamos quebrar tudo o resort do cara? Vamos, depois a gente mata ele Isso A ordem dos fatores altera produtos 3, 2, 1 Go Era só apertar, não precisava Ah Seu boneco está meio ofegante Ah, vai se fuder Ai, caralho É a cena do Scarface, véi Não é? Você relota uma little friend É você que está de sniper, vai lá Não Fica aqui, né? Quem está de sniper, fica aqui Quem não está lá Eu não, você fica Vai, atira Mudou o jeito de atirar agora Caralho, está difícil Nossa senhora, está difícil Nossa Eu não estou nem enxergando Os bonecos, véi Meu Deus Eu não consigo sair daqui Não consigo Nossa Ele está me fudendo muito aqui Caralho, acertei, véi É Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Vou morrer Não, volta, volta, volta Não, não, não Cadê esse cara, véi? Está lá em cima Toma Cadê? Aqui, ó Vai matar o meu ovo Toma Ah, mano Esse é muito bundão Caralho Dois caras Sério que deu tempo do cara recarregar ainda Ah, tá Ele vai fugir Ah, tá bom Tá bom Que ele saiu correndo Como se tivesse tomado Uma picada De um Aedes aegypti Tá bom Eu tô morrendo Não é pelo dinheiro É pela doença Que passou Acho que ele tem uma arma ali embaixo Nem fudendo Nem fudendo Vou meter ele Eu queria A dourada Aí, camuflagem dourada Platinou a arma Exatamente Estou sentindo que a gente está perto do final Não Ainda tem um pouquinho Onde é Pega o diamante primeiro Eu acho que ele vai matar o cara Depois de pegar o diamante Eu acho que não tem diamante ali porra nenhuma Ele vai arrumar um jeito de fugir Ele vai tentar pegar uma arma Olha, não seria uma boa ideia Ele vai apertar um botão Para chamar reforço Não, ele vai pegar a arma Muito bunda mole, né? Meu Deus do céu E agora? Estou me mexendo aqui Qual lado você prefere tirar? Qual lado você prefere tirar? Empurra, empurra Eu não esqueço Tem que chegar aqui primeiro Aí Vai, tira Nossa Caralho Caralho Ah, vai se fuder Ah, vá, para Ah, eu queria matar ele Caralho, é muito Scarface isso, mano Será que ele está morto? Olha, olha o cedo do Scarface Terno branco Tomou vários tiros O piscineiro vai ficar pistola Ah, beleza Agora ele chamou o exército Porra, não vai fugir de moto Da hora, da hora Rali, rali Rali do sertão? É Vem, se eu não sei andar de motocicleta Porra, aí sim Agora virou The Crew 2 The Crew 2 É O jogo mais legal 2 Eu tenho The Crew 1, é 2 Acho que é 1, né? Que tava de graça? Contra a Emily? What the fuck? É, a namorada do John Vlogs Ai, meu Deus do céu Eita porra Tá tranquilo Nossa Eu sinto que eu tô indo pelo pior caminho Eita porra Não consigo trocar pra cá? Oi lá, tudo bem? Oi, oi, oi Oi lá Beleza? Ai, caralho Nossa, fodeu muito, fodeu muito, fodeu muito Não vai pra aí não Tem um cara aí Ai Mano, eu vou morrer Não, não morre não É ruim pra vida Ai, tchau Eu não consigo desviar, velho Você tem que trocar de caminho, caralho Tá bom Ah, beleza Uh, caralho Ai, ai, ai Onde eu fui? Tô morrendo, tô morrendo Fica vivo, caralho Caralho Ata porra Ata porra Ah, que isso Caralho Você tá usando hack Se eu não morrer até agora Tomou muito Quer ver que eu vou tomar uma bala e vou morrer Você pegou o melhor caminho Ih, meu jogo travou, velho Tem uma travadinha esquisita ali Acho que é por causa da cutscene Ai, meu Deus do céu Maybe Nossa, olha o caminho que eu tô, cara Ah, isso aqui é uma rampa Legal que eu desacelerei tudo Antes de fazer isso Ele foi do mesmo jeito que era cutscene Eita porra Ah, você tá indo pro lado do rio Nossa senhora Caralho Que mentira Tranquilaço, velho Garanto que a gente faria isso na vida real Claro que eu faria Eu estaria naquele carro ali Acabou de capotar Eles tão falando pra telepatia de novo, tá vendo? É, então Quer que eu desacelere pra te dar uma ajuda? Eu, tá, seria Tá Oi Cadê tu? Tô aqui em cima, vou descer já Ah, porra Eu acho que a brincadeira que eu fui fazer me fudeu muito Nossa senhora Vem por baixo, vem por baixo Ui Nossa Ah, que isso, velho Os cara tem bombardeio, velho Eles tem granada Ai Oh Tá tranquilo, tá tranquilo Meu Deus Eu quero ser Nossa, tá muito Ah, me explodiram Morreu Pô, mas aí eu bombardeio e cai em cima de mim Sacanagem Porra Dessa vez eu não vou frear não Agora tá junto Eita porra Mano, esse bombardeio tá um pouco pesado demais Não é? Ah, vai se lascar Agora é a sua vez de fugir do bombardeio Ai, tomei também do bombardeio Que isso? Como é que eu te divido de um helicóptero me atirando, velho? Ah, beleza Aí, é um pra cada um ainda Eles estão dividindo igualzinho Olha lá Um pra mim e um pra você Ai, caí Ai, caralho É, acho que você se fodeu Não, tô de boa Ah, mano Eu tô só atrás de você Eita pedra Que? Eu fiquei fudido Cadê você? Cadê você? Eu te abandonei? Eu preciso de ajuda Eu tô chegando, eu tô chegando Cadê eu? Ah, eu acho que eu consegui já Tô chegando Opa, dá uma carona aí Que delícia Ah, vai se foder essa câmera lenta, hein Cinematográfica, rapaz Esqueci de olhar pra tela? Ah, não A câmera tá me fudendo Outra porra Cadê o avião pra tirar o avião? Não tô achando Não era avião Os caras tavam tacando granada mesmo Cara, ninguém taca granada Com essa porra Dessa precisão Vai, Leo Vai, Leo O bicho não morre não, cara Tá vendo? O bicho não morre não Não adianta atirar não Ai Vai, vai Pula, pula Tô pulando Cara, não acredito que eles planejaram isso desse jeito Não, Vicente Leva a moto Foi cara Porra Nem fudendo Que essa era a ideia deles, cara De fuga Nem fudendo Vou comprar três sanduíche Você não vai ouvir eu falar isso Mas obrigado Você também, Leo E aí Eu acho que vou escrever Eu acho que vou escrever Eu acho que vou escrever Eu vou escrever Onde você vai Tá vendo? Onde você vai lá? Não Espera Não Não É uma longa caminho para casa Você tem algo melhor pra fazer? Não 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 Ok, então Não Zeramos Zeramos nada Agora eu escrevo a carta, sobe os créditos Tem um plot twist Você vai ficar com a sua rapariga Eu com a minha rapariga Nada a ver isso aí, vai ter um plot twist Já brincamos com o seu filho no capítulo passado? É, não? Jogamos um basquete e basquete Ele dançou umas músicas do Michael Jackson Carol, aqui está a receita da lasanha Eu consegui me filtrar com o Léo Tive que fazer um trabalho sujo Mas finalmente consegui a receita Descobrimos a receita da sadia congelada Eu acho que é agora que vai ter um plot twist O que seria um plot twist? É, não sei porque eu nunca vi o final Mas tem um plot twist Ah, tá Ixi, avião, chuva, pista molhada O avião do trabalhado Oh, 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 oh My brother Oh, 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 oh My brother Nossa, que reflexo bonito Não é? Nem parece que eu estou com o jogo no médio Hum Moiou É, para o meu lado, sim Ué, por quê? É, quer dizer, foi você mesmo Foi ele, seu guarda-filho, obrigado A lasanha era dele A lasanha era dele Ele queria a receita Eu falei que eu adorava da Seara Não Eu nunca vou comprar a Seara Quem fazia? Ela Caralho, ela traiu a gente, velho É, que safada Ela é uma safada Ela é uma safada Essa mulher Ela é uma safada Essa mulher é muito safada Essa mulher Tá vendo aquela mulher ali? Muito safada Safadíssima Uma mulher safada, safada, safada Olha como ela é safada A cara de safada Só aquela mulher que é safada Uma safadona Tá bom, já entendemos Muito safada, muito safada Ela é tipo a Kéfra Muito sacanagem, velho Ela é muito safada Olha como é que ela é safada Exatamente Olha como ela é safada Ela é safada, safada, safadinha Safadona, safada Ah, ele queria a Preda Caralho Que? Viu como ela era safada? Só ela? Como assim? I'm sorry, Leo Não Sim Não, não, não Eu achei que na metade da Da quantidade de vezes que eu falei que ela Só ela era safada Você ia perceber Não Caralho Eu sou o cuzão? Exatamente Eu era um policial disfarçado? Não Caralho E aí? Bleu your mind? Demais Meu cérebro tá fazendo Ainda bem que eu fui discreto quanto a isso Caralho Não, você é só muito filho da puta Só de leve Na verdade Em todos os momentos que a gente passou junto Se a gente for parar pra pensar Você tá do lado certo, né? Ah, o cara que vendeu o bagulho pra eles era um informante Sim Por isso que o Harvey matou o cara e fugiu Puto, eu tenho cara de PM, meu Olha Antes ele tinha só Nossa Se ele tivesse entrado no presídio só com esse bigode Todo mundo ia sacar Eu achei que pesava só 30kg São 160kg Caralho, uma puta de uma maleta dessa É, você tem que Você tem que se tornar um alvo fácil Pra todo mundo saber que você tá usando Levando um bagulho muito caro com você Caralho Cláudio Amar 5, não Definitivamente esse jogo é dos anos 70 Você viu a blusa que o cara tá usando Sim Eu tenho atenção Eu não entendi porque que ele não respondeu, tá ligado? Ele queria que ele fudeu raro Esse maluco parece o X-Pirito, velho Olha Não é? O Roberto Bolanho E o outro parece o Professor Girafales Caralho Aí, aí não, velho Professor Girafales, velho Professor Girafales Mano, Professor Girafales não, velho Que isso Agora esse maluco é igualzinho ao Roberto Bolanho, meu Deus Ah, realmente, o cara matou o irmão dele mesmo Lembra o que ele tinha falado? Sim A orelha dele é gigante, é uma impressão minha É gigante Caralho, ele tem uma orelhão, velho Que isso Caralho Gente Isso foi mais fácil do que deveria ter sido, certo? Né? Licença, senhores Licença, senhores Vou ficar andando em volta aqui Tá tranquilo Tá tranquilo Tudo tranquilo Relaxa 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 Não, tô de boa Afasta Suas porra Afasta Sai de perto Sai de perto Eu tenho bala infinita, seus otários E aí? Sai de perto Sai de perto Sai de perto Nem tenta Nem tenta Nem tenta Jesus do céu Caralho, você levou a sério o mesmo negócio do relacionamento, hein? Ciumento É Alguma coisa desperta dentro de você quando você descobre que o seu parceiro sexual é um policial Que? Hã? Quem falou isso, meu Deus do céu? Eu vou ter que dirigir enquanto eu atiro em você? É, eu tenho Será que se eu bater o carro acaba o jogo mais cedo? Eita, porra Ah, tá bom Tranquilo Caralho Tranquilinho Acabei de meter o carro em cima do carro de polícia e não aconteceu nada Será que eu posso Meter uma bala na tua cara? Ah, nem fudendo que eu vou Porra Pra que que eles se deram ao trabalho? De programar isso Se não dá nem tempo Eita, porra Ah, fudeu Se for até o 10 Fudeu Então, eu errei as duas vezes que eu apertei o app Pra ligar pra ligar essa porra E ainda assim, tá ligado Caralho Nem fudeu Durabilidade Fudeu Acelerar Marcha reta Posso acelerar aqui Pô, não é tira não, velho Que isso De fio nada Tu é que não tá pegando um tiro Claro Você tá errando tudo E eu tenho a sua câmera Ai Ai, que isso Nossa senhora Caralho Vai explodir meu carro Meu barco Porra Para com isso Eu preciso de cobertura Meu Deus do céu Ai meu Deus Ai Não tem como Completir contra o helicóptero Ai 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 Nossa senhora Gente Nossa, precisava dessa câmera lenta Desnecessária Caralho Acho que agora Eu te fudei Acho que Eu fui salvo pela cutscene Acho que Mesmo que eu não tivesse atirado Isso ia acontecer isso É Eu acho que sim Também Esses Eventos programados Caralho Eu tô muito incomodado Ainda Mas Incomodado com o que? Porque eu sou um policial Não Mas era óbvio Desde o começo Não era Claro que era Bom, pra mim não era Porra Pra eu que vi o jogo antes Eu já sabia Ah Então Eu achei que era um senhor do 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 craque Porra Senhor Senhor do craque O senhor do craque Ué, com essa cara de bandido aí Se escavainhaque Tá maluco Mó cara de otário Outro que tem cara de bandido Ladrão de oxigênio Porra Vamos nos separar É bom que a gente vira alvo fácil Exatamente Aí eu apareço de cabeça pra baixo No elevador falando Eu sou o Batman Eu sou o Batman Olha, você bate em mulheres Olha Isso é muito errado Por isso que você vai preso Entendi Não é porque eu assassinei um monte de gente E roubei um bagulho Muito caro Tchau moça Ela foi mesmo que filha da puta Não é? Ela foi chamar reforço Não foi nada Tinha que ficar em cima Agora a gente tem que Trocar Eita Eita O sotaque dele vai ficando Cara, é ver pior conforme o jogo vai passando Não é? Eita Eita Agora tem que trocar Com o sistema de cover horrível Quem vai fazer o primeiro movimento? Tô te vendo Fudeu Eu não consigo controlar Essa porra desse boneco Onde é que você tá? Me perdi Ai Caralho Impossível acertar o tiro Atirar o Ciro Pobre Ciro Tomou o tiro Ai, esse é covarde, hein? Ai, ai Pedeu Ei, que porra foi essa que eu tirei Sou bom, rapaz É, cutscene essa porra Caralho, isso aí é rápido, hein Eu preferia estar de sniper Essa foi a única arma que eu não treinei Nenhuma vez Eu peguei todas as outras armas Ai meu deus, esse recoil Esse recoil Sai da parede, filho da puta Eu te perdi de vista Ai meu deus, socorro Acho que a gente tá... A gente tá atrás ardendo só um pouco, né Eita, não rolou Caralho, só eu que tô tomando a bala, hein Tô sentindo que isso não vai dar certo pro meu lado, não Será que você pode parar de tirar, por favor? Gente Você é um porco, Taveira Meu Deus do céu, o que você fez Acabou Acabou Mas eu tinha metade da vida ainda Desnecessário Não vai acabar aí, né? É... Acho que acabou, né? Morreu os dois na queda Não dá pra atirar andando Trocou de cenário Porra, fodeu Como se já não tivesse complicado antes Caralho Ai Surpresa Caralho, tinha recarregado 42 frames, tá vendo? Caralho, é aí? Ai, cara Ah, me perdi Gente Eu queria grudar na parede Não consegui É, uma miranha? Agora fodeu Eita Você esqueceu que eu sou bandido Caralho, olha mesmo Que agora A gente vai lutar com a mão É isso mesmo? É provável Fale pra você Não tem um jeito de O Claudio Amar era meu Caralho Eita, fodeu Que porra Ai, vai me dar um socão mesmo? Nossa Desnecessário Meu Deus do céu Minha vez Ah, tô comendo vidro Acho que eu perco essa, hein? Solta Ah, tem que soltar Tava escrito manter Olha o Flash Embarers Lembra desse flashback Que não tem relevância nenhuma Sobre a nossa amizade, Leo? Não é? Ai, socorro Outro flashback Não tem relevância nenhuma Sobre a nossa amizade, Leo Gente, pesado, hein? Porra Mas aí pegava pesado, Leo Faz os caras virar brother Pimba Porra, que chute merda Tô Chute o que sabe Caralho, esse cara me lembra alguém, velho Me lembra o Walter White Com esse bigode, hein? Não, só pode crer Só com bigode I'm the one who knocks Tock, tock Essa daí nem no jogo apareceu Não é? Ou será que a gente perdeu o flashback Porque não foi no lugar Pode ser Caralho, puta Arigão não quebrou ainda? Agora é a hora Ah, mas eu não vou nem tentar Ah, porra Valeu, meu Deus do céu Não deu Ai Socorro Não Eu não vou atirar Tô desarmado Não vai o caralho que não vai Você é obrigado a atirar Eita Cara Não acertou Não acertou Nem o órgão vital Se fosse o Harvey Ia correr ainda Não Caralho, eu sou muito cuzão Caralho, eu sou muito cuzão Posso ter uma lasanha Como última refeição Caralho, hein Você fodeu E ele ainda deu conselho Ah, eu não tô me sentindo mal Caramba, Léo Você está sangrando Todo esse molho de lasanha Um pouco tarde demais pra isso, não? Não, ah? E morreu Não Você ganhou Perfeito E agora? O que ele vai fazer? Caralho Parece que não vou mais me divorciar Da minha esposa Pra ficar com ele Ah, não Ele não vai fazer o que eu tô pensando Ah, vai lá Dá a notícia pra mulher Ah, ele botou o bigode de policial de novo Agora ele voltou a ser polícia, né? E será que você tá no contrato Do serviço de policial? Provavelmente na época Bigode obrigatório Cavanhaki opcional Ah, sua mulher não sabia, não, né? Acho que vai descobrir agora Meu pai morreu Agora já não tem o norigoto Caralho Caralho Caralho, meu Deus do céu Você tem muito com o sol Ele era gay Ele fugiu com outra vez Ele fugiu com outra vez Ele engravidou de uma lasanha Caralho, ó Tá descendo a chumbadrão Tá assim Deve tá assim Imagina, aparece a mãozinha Ah lá Eita, porra Não, esse seu porra é pequeno Não Ele é médio, porra Caralho, vai Come logo, porra Querido Onde que 10 centímetros é médio Você tá maluco Não, não fala assim, porra Ele ficava satisfeito É do tamanho de um roça Você vai ver Eu vou fazer você sentir ele no seu intestino Meu Deus do céu Essa conversa ficou muito Vai, vamos Não, vamos lá fora Lá fora pra criança ver Caralho, a gente não tem maturidade Pode, meu Deus 10 centímetros Isso era só o nariz do meu marido Caralho, o nariz desse cresceu também Caralho Olha, Garroto, quer brincar de médico? Acho que não E foi assim, Skyler Que eu resolvi começar a cozinhar Metanfetamina Caralho Ah, peraí Teria funcionar melhor se o violão tivesse afinado Esqueci que não tava Eu também acho Eu vou morrer também, né? Eu sou muito filho da... Tentei lá, começou a mulher Te trair Safado Abusei da sua criança Não, mãe, peraí Gente do céu Posso gravar isso e tirar de contexto? Esperaí, eu vou voltar pra minha vida assim, normal Claro E caralho Ah, velho Você que fez eu escrever a carta Ah, você desenhou um unicórnio, que bonito Eu vou virar traficante Olá, Skyler Vou vender a lasanha Olha a minha cara de italiano Juli Qual que é o nome? Juli Juli, que nome horrível Tinha que chamar Léo Júnior Eu também acho Mas é uma garota Foda-se Ué, o mundo hoje é moderno Né? Caralho, eu fiquei com a mina Eu sei que você é Mas esse filho é do Léo Tã-tã-tã-n Eu gostaria de Cara, acabou de ter filho Já tá fitness ela, hein Porra Você ouviu? Não Que merda, hein É, com esse violão desafinado Não tá ajudando muito Puta, calvário Tocar uma música triste Não sei, música triste Léo Caruso Amado pai e marido Nos nossos corações pra sempre Que isso aí É, com esse violão afinado aí Tá Acho que o piano tá ganhando É que eu não lembro o acorde Não, não é isso Como é que é o acorde de Aleluia? Eu queria trocar Aleluia É Eu ouviu A chuva até volta Você errou Você acertou no meu coração Não preciso dele Eu não tenho Eu sou polícia P.U. é licença e trilha Autoridade máxima Vamos ver Uh, olha lá Você entrega a carta A receita da lasanha Não Só que faltava Então tá bom Era zoeira Mas agora que você foi sacanear Também eu não quero mais Então tá bom Esse final Esse final era mais legal É o mesmo final Não, mas É mais dramático Porque o seu filho já tá grande Você é bandido O bandido sempre ganha Como assim? Do que você tá falando? Por isso eu sempre morro no final Você tá inventando regra Pro mundo É O final é mais legal A filha do policial Acabou de nascer What the fuck E aí isso aí vai Transformar o mundo Da culinária Entendi A filha na verdade Era geneticamente Modificada pra virar Uma lasanha Quando chegasse na maioridade Exatamente Entendi Tudo faz sentido agora Porque era essa peça Que faltava pra encaixar Pra esse quebra-cabeça Ficar completo Que até agora O jogo não fazia sentido nenhum Viu Ah, ele só inverte As cenas Ah, véi Mas esse final é melhor Sabe por quê? Porque eles iam divorciar mesmo Você viu a cara da mulher? Quando o cara chegou Sim Ah, que se foda Agora A outra mulher Tava triste Quando o cara chegou Eita, porra Tô com uma barba Que isso? Meu Deus do céu Coisa horrível Caralho Aí sim O policial Mohamed Ela atende a porta Game over Ele vai só jogar o papel E se ela não souber ler? Aí, fodeu Aí, bateu uma brisa Antes dela abrir a porta A carta vai voando É, então Essa mulher é grudada Com essa criança Não tem um berço em casa, não? Acho que essa criança Tá morta É que ela é de lasanha Ah, entendi São mais quietas, né? A Lagoina vai saber a carta Ah, não Não acredito Na conta que aconteceu Eu não sei Tem coisas escritas aqui Tipo quando você tava fazendo Seu filho Com outro homem Com você E a nossa bonita Daughter Se você me Eu vou ser o filho Que você mais amou Tá vendo? Acho que essa criança Tá com um dengue Olha Tá quase morta Nossa, esse final É muito mais legal É uma boa Ah, não tem velório Uma boa, Edson Cadê o velório? Tem que ter o velório Mas não tem esse costume lá Tá ligado? Quando morreu Quando morreu O Brian do filme lá Teve velório Velório de furiados Sim Velório de furi... Nooo Desculpa Tava todo mundo bravo No velório Estamos aqui reunidos Para de pestar a vinhagem A esse homem Exatamente Linda Vocês estão prontos para ir? Nós estamos Você está seguro Que ninguém estava seguindo você? Sim, sim O fanguei me seguiu Só aqueles cinco policiais Ali atrás Mas ele não sabe Que sou eu Eu estou de barba Aí a TVzinha Ih, alá o velório O velório de furioso E Walter White Que espírito ali Está chateado Esse daí Caralho Caralho, mano Eu falei que esse maluco Era o Walter White Mas o outro também parece Esse maluco parece Esse cara mais velho, né? Igualzinho Sim Eu sei o pai dele Pô, a família inteira A família inteira da polícia A mulher da polícia também A criança nasceu policial já É um bebê disfarçado Aí você tira o ultrassom A criança está segurando o distintivo Na verdade Ele tem 28 anos E o nome dele é Beto Carreira E ele joga players a nós Beto filho Ah, esse final é muito mais bonito Press F to pay respect Oh Essa já não gostava mais dele Só toca a vida Oh, minha querida Não chore Eu tenho uma rola aqui pra você Que isso, vovó Seria tão ruim Se o seu personagem Capotasse o carro agora Agora não Pra ficar mais trágico É o Brian Fugindo Paloma Paloma? Não, era Paloma? Eu acho que não era não É linda Olha o pão de açúcar Ah, essa aí você pode pôr Spin along Thought you're my friend Isso, mano Perfeito, ó É só cortar essa música do fim Ah, isolado 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 Solitário Aê Vamos ver de novo essa pô Nem fuder Não, agora apertei pra pular Ah, entendi Esse final é mais legal What time is it? Eu acho que é mais legal Tudo bem É? 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 Abertura